Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o nosso primeiro episódio de Boku no Hero Academia Besides, em que nós jogamos com os NPCs que vocês enviaram e preparados para vocês mesmos. Meu nome é Caio e eu serei o mestre dessa campanha também aqui. Vamos aqui apresentar os jogadores. Começando aqui pela minha esquerda na stream, nós temos o Toshiro. Apresenta aí, Toshiro. E aí, gente, beleza? Eu hoje vou aqui jogar com o Toshiro. A quirk dele é que ele controla fótons, então ele controla a energia luz, normalmente usada para atacar os outros com energia. Ele é do terceiro ano, então ele vai ser um pouco mais velho que a galera e vai servir como o senpai nessa aventura aqui de hoje. Algumas coisas sobre ele... Fala! Pode falar, pode falar. Não, alguma coisa... Uma parada aqui sobre ele é que... Ele tem uma visão meio diferente sobre heróis. Ele não é muito... Ele não pensa que os heróis são tão glamouriosos, assim. E nem que é um bom trabalho que pague bem. Saca? Então, ele tem certos aí problemas. A segunda pessoa aqui da lista é a Hikari. Fala, galera. Aqui é o Yuo. E eu tô jogando com a Hikari. Ela tem a quirk que é pixels em si. É meio difícil de explicar um pouquinho a quirk dela, no caso. Mas, no caso aqui, ela tá um pouco pra causar e criar um pouquinho de caos na situação toda. E depois, nós temos o Yukinai. Fala, galera. Aqui é o Iberahi. E o meu personagem, Yukinai, ele tem uma história um pouquinho triste. O Parapara pensar. E o poder dele é apagar o espaço e criar portais. E, por fim, nós temos o Naifron. Yo! Bom, eu sou o Fernando. E eu tô controlando o nicho da Naifron. Sua quirk é de fogo. Só que o fogo não sai. Controle do fogo, no caso. E eu também gero fogo. Só que meus poderes não saem de mim. E, sim, saem de um lobo de fumaça que é meu companheiro em todas as minhas aventuras. E eu também adoro tirar blusa. É o poder especial dele. É o ultimate. Bem, pessoal. Então, qual que é a ideia da sessão de hoje aqui? É jogar uma aventura com os que ele precisa de vocês. Então, se vocês se lembram, na última sessão da campanha convencional, os personagens jogadores foram fazer um treinamento com o All Might. Tinha lá todo mundo reunido na classe, né? E que ia ter o festival e tal. Ia ter o baile que eles estavam começando a organizar. Mas, ao invés de eles irem com vocês, treinar junto com os professores normais, eles foram nomados pra diretoria e vão lá treinar com o All Might. A ideia é que vocês façam um treinamento também, só que com outros professores e tal, enquanto eles treinam com o All Might. Eles vão jogar essa parte da aventura. Então, estão lá os personagens jogadores treinando na floresta, enquanto vocês vão treinar em outro local com outros professores. Beleza? Beleza. Vamos, então, começar pra valer o jogo. Começa mostrando a escola, o Ei Haya ao fundo, e tocando aquele famoso sino de escola japonesa. Em seguida, mostra os alunos da turma A, e eles estão tendo uma aula com o Erezer Head. E ele lá, com aquela cara, né, meio cansado, que ele sempre tá falando. Bem, vamos, então, para os treinamentos. Me sigam. Menos vocês. E ele aponta para os alunos, alguns alunos da classe. Hiroshi, Katsuro, Kuroro, Yurei e Kyoko. Vocês vão pra diretoria. O diretor quer falar com vocês. Faz uma cara de mago, assim, muito feio olhando pra eles. E esses cinco aí ficam na sala, enquanto os demais de vocês, né, dos alunos, não de vocês, só o Naifron aqui, na verdade, segue ele pelo corredor. Então, chega alguém pra falar com você, Naifron. É o Kurishima. O que será que eles aprontaram? Ah, eu não sei. Esse pessoal parece muito esquentadinho. Hã, olha quem fala. Eu dou uma... Pelo menos, quando eu tô calor, eu tiro a blusa. Eu posso fazer isso agora, por sinal. Não, melhor não. Melhor não. Não sei o que você lembra aqui. Vai que algum dono precisa de blusa. Justo. E aí, quem é que você vai passar pro baile? Já sabe alguém? Hum, eu ainda tô em dúvida. Tem muita gente aqui, muitas escolhas. Eu só sei que eu vou ficar longe daquela menina que bate em todo mundo. É, ela tá espalhizada mesmo, acho que ela lembra no baile. Me imagina. Eu tropeço na festa e preciso de uma ajuda dela. E eu não quero passar por isso. Pois é. Apanhar na frente de todo mundo no baile não deve ser legal. Seria uma boa juntar ela com o Bakugo, não? Eu adoraria ver ele apanhando um pouco. Hum, não sei. Melhor não. Porque ela pode bater nele, mas se ele bater de volta, ela se machuca. É verdade. E você, já pensou em levar alguém? Hum, ainda não. Tem muita pouca gente na sala pra chamar. A maioria das meninas já devem ter par, provavelmente. Ah, eu ainda tô tranquilo. Eu acho que assim que eu convidar alguém, ela vai aceitar na hora, mesmo que eu já tenha par. Bem, então é melhor correr. Antes que acabem as boas escolhas. Aí tá as meninas passando, passam de você assim do lado a Urahara. Urahara não. Nossa, a Uraraka, a Tsuyu, etc, sabe? Tipo, a conversão e tal. Eu faço um... Um... Sabe? Dois dedinhos, tipo, de arminha e faço um... Você faz isso pra elas? Faz, faz. O Shako. Oi, não é, Fron. Passa assim como se não fosse nada. E a Tsuyu. Quero. Quero. Olá. Sai pulando. Eu falo, esse quero dela não é sério não, né? Ha, claro que não. E o... E o Chris me dá um tapa nas costas, assim. Pá. Ufa. E você, tem alguma ideia do que aquele pessoal fez pra... Ter sido chamado? Hum... Olha... Eu sei que ontem na TV teve um rolo muito grande, num hospital e coisas assim. Deve ser algo deles. Você porque tem uma merda e eles são envolvidos? Ei, você também. Eu também, mas... Dessa vez a gente não tava. Parei de andar com eles. Eu não soube do que aconteceu. Eu tava dormindo ontem. Bem, basicamente, parece que teve umas explosões numa região com um hospital aí e tudo mais. E... Enrovê-lo com aquele vilão estranho lá, que parece que controla as pessoas, um tal de emoção. Ah, saquei. Então, foi esse o barulho que me acordou. Ela achava que era dia de São Jorge. A gente fica pensando, o que será isso? Dia de São Jorge. Sabe aquela barra, aquela jovenzinha de pensamento, né? Nesse momento, eu boto a mão no kit e pergunto, mas o que diabos é São Jorge? Não, sai aquela no mesmo. Ele vê o barco, o barco, pedindo coisas. Dia de São Jorge. Qual coisa? Eu falo, bom, agora eu tenho mais alguns a fazer isso. Daqui a pouco a gente conversa mais. Sim, temos que seguir o professor. Sim. Continuo seguindo o professor. Vai falar com mais alguém, por um acaso? Não, eu vou seguindo. Beleza, então você segue o professor em direção ao anfiteatro da escola. Enquanto isso, na sala da turma B, Tipo, estão todos vocês aí da turma B, mais um monte de carteira com pessoas com aquelas carinhas com interrogação, sabe? Que são pessoas que ainda não foram apresentadas. E vocês estão tendo aula com o professor, o Rumi Tito de vocês, que é... Cadê ele? Esqueci onde ele tá. Cadê? Vixe. E morreu. Acho que o professor tá desaparecido. Ah, tá aqui. Bem, classe. Como vocês sabem, estamos nos aproximando do torneio UAE. Torneio de esportes daqui da nossa escola. Como vocês sabem, os alunos de todas as classes irão competir. A turma A, turma B, turma C, até a turma J. E é imperativo que vocês, a turma B, mandem bem nisso. Pra mostrar pra aquela turma A, que vocês são melhores do que eles. Não importa a letra que vocês têm na frente de vocês. E as pessoas, é... Sabe, concordam com ele e tal. Mas, antes de irmos para o festival, temos duas coisas importantes a fazer. Na verdade, três. A primeira... Bem, antes do festival começar, teremos um baile. Um baile de escola, em que vocês vão formar parzinhos e vão dançar a noite inteira numa festa. Eu não sei onde vai ser ainda, mas parece que vai ser um lugar legal. Então, preparem suas melhores roupas e... Convidem alguém. Eu ia olhar pra vocês assim. Convidem alguém. Convidem alguém. Convidem alguém. Convidem alguém. Aquela voz se implica na culpa de vocês, assim. Fora isso, nós teremos uma série de treinamentos, juntando o tempo de todas as classes. Para que as pessoas estejam mais preparadas pra um torneio de esportes. Por isso, hoje faremos um treinamento especial junto com a turma A. Então, peguem suas coisas e vamos caminhando pra lá. Ah, eu falei que era mais uma coisa, certo? Até a terceira coisa. Temos que escolher quem eu prestendi a classe de vocês. Já estávamos ao menos há quase um mês de aula e não decidimos isso ainda. Então, depois do treinamento especial, vamos ver quem será o representante de classe. Quem tiver interesse, se candidate. E está aí o Yukinai e a Rikari. Sério que tem que convidar alguém e não foder sozinho, nem nada do tipo. Porque as opções aqui são meio estranhas. A cura que você fala. Você pode sozinha, é claro. Você pode ser o perdedor da classe. Ser o quê? O perdedor da classe. Não vou nem te responder. Bem, pra falar a verdade, ninguém aqui dessa classe me interessa. A hora das pessoas. Ninguém aqui tem um segredo muito interessante, sabe? O pessoal da turma A tem uns segredos muito legais. Talvez eu chame alguém de lá. É. Talvez alguém queira o resto. Quem eu vou chamar? Quem você acha que ele... Quem você gostaria de chamar? É alguém aqui dessa classe que você gosta? Ou da turma A, Rikari? Não. Não mesmo? Não mesmo. Você olha pra minha cara e me diga. Eu tenho cara de... Quem quer... Sair com alguém desse local aqui. Tem? Sobra mais pra mim. Lá atrás, a outra garota, a menina formiga, tá mexendo os dedinhos assim. Será que alguém vai querer sair comigo? Eu sou uma formiga. Tá aí. Quer ir comigo? Mas você também é uma garota. E o que que tem? Ela abre as boquinhas assim. A menininha se mexe. Posso mesmo? Pode? Yeeey! Ela fica feliz. Isso. Cadê esse carinha? Eu não tenho ele aqui. Ah, tem sim. O... Shigyo vira pra você e o Kenae que está na sua frente e fala. Você viu só? Já não tem menina na sala. E as que tem não estão indo juntas. Estamos perdidos. Tem razão. Eu não estou interessado nesse baile mesmo. Você não vai querer ir? Eu não tenho muito interesse nessas coisas. Eu preciso focar no meu treinamento. Ok. Ele vira a cabeça assim. Trala, sabe? A cabeça. E volta. Vira pra frente e continua mexendo nos papéis. Isso, o professor de vocês volta na sala. Ah, gente. Eu tenho que falar com... Resolver uma coisa. Mas, por favor. Me encontrem no Teatro da Escola. Vocês sabem o caminho, certo? Podem ir todos vocês lá. Vocês vão encontrar o professor Hiruka lá. Ele está por lá. Esperando vocês. E ele sai da sala assim, meio apressado. E deixa vocês sozinhos. Pra vocês irem pro Teatro. Bem, vamos então, certo? Levantando nada. É isso. Você não quer ir, Hikari? Ai, me salvem. Tá tudo bem com você? O que houve? Vamos sair. E as pessoas começam a se levantar e ir até o Teatro. Vocês dois vão? Hikari e o Kenai? Não tem outra escolha, né? Bem side boy, né? Side boy, side girl. Só tem gente triste aqui. E vocês se levantam e vão em direção ao anfiteatro. E no meio do caminho vocês veem o pessoal da turma A. Todo o resto da galera lá. Mas, enquanto isso... Na sala do terceiro ano... Estão lá os... Estes quatro NPCs aí, mas um monte de pessoas com drogação no rosto também. Que não foram revelados ainda. E lá, vocês estão tendo uma aula com esse professor aqui. Cadê? Aqui. Só tem uma coisa pra falar, Hikari. Diga. Eu sabia que ele era amigo do Gohan. Por perceber depois de dois anos. Então, tá lá o cara... Bem, classe. Como vocês sabem, a evolução das espécies é uma coisa fascinante. Como uma simples... Simples criatura unicelular se transformou em todas as coisas que temos hoje. Inclusive nós. Mano, os portadores de Queen. Que tá lá o velhinho com a bengala tremendo. Escrevendo na aula de biologia. Eu tô batendo a minha cara na contramesa. Isso você ouve a pessoa que tá logo atrás de você. Ela levanta. Pega a sua cabeça enquanto você vai bater. E fala. Silêncio! Eu quero prestar atenção na aula! Eu não posso reprovar essa matéria de novo! Esse é o bad boy da escola. Ele tem 20 anos, dizem as lendas. E até agora eu nunca consegui completar o crush-herói. Dizem as lendas. Caraca, esse cara tá de parabéns. Eu nem tenho nada pra dizer. Porque é só olhar pra esse bigodinho aí. Eu vou encarar esse maluco. Ele era feio pra você assim. O que foi? O que você tá fazendo aí me encostando? Tá maluco? Você tá fazendo barulho? Eu quero ouvir aquele velhinho falando. Qual era o nome dele mesmo? Droga! Ele pega o caderno assim. Ah, sim! Senhor Fuma! O que eu lembro pra dizer, professor? Caraca! Tá, tá. Só me enche, valeu? Eu vou botar... Eu vou ficar numa posição bem específica. Onde eu estou olhando pra baixo. Com a minha mão no caderno. E uma mão exatamente na minha testa. E eu vou dormir. Nesse momento, você ouve alguém bater na porta de vocês, né? Toque, toque, toque. Caraca, outro? Aí, o professor de vocês, o velhinho, vira pra lá e fala... Entre! O que deseja! E vocês veem entrando um outro professor na sala de vocês. O professor da turma B. O comitivo da turma B. Que tá? Onde tá esse cara? Eu nunca acho ele. Tá aqui. E, ô, ele fala... Eu gostaria de ter uma palavrinha com o Toshiro. Você me permite, senhor Fuma? Ah! Mas ele é o quê, né? Ei, pessoal! Levante! Vai lá falar com ele, Toshiro! Vamos voltar aqui! Ah, tá bom, tá bom! Isso é importante! E ele tá lá, escrevendo na lua. Tô indo, tô indo! E aí, ô, caralho, essa puta que me pariu. E, ô, professor, posso te ajudar? Bem, digamos que eu andei vendo as últimas provas e eu achei um tanto quanto estranho o que você escreveu na última resposta que você deu na tábua sobre heroísmo. Ah, jura? Por conta disso... Eu tenho certeza que não foi nada, assim, muito... De muita importância e tal. Eu já tô vendo onde isso vai. A questão é que você é um número de terceiro ano, Toshiro. E daqui a pouco o tempo será um pro hero. E você não pode ter uma atitude dessas com todo mundo. Você tem que mudar um pouco disso. Sério, isso? Tá. Então, o que exatamente você quer que eu faça? Bem, eu tenho uma atividade que eu acho que você pode participar dela. Vai ser muito interessante. Você vai liderar um grupo de alunos do primeiro ano pra fazer um treinamento. E assim vamos ver se você consegue despertar um pouco de heroísmo dentro de você. Sabe como é que é, né? Que aula é importante, as células, o universo e tudo mais. Não se preocupe, prova, 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 vai chegar. Eu lhe vi pra você, ele entra na sala. Professor Fuma, eu acho que eu vou precisar do Toshiro por algumas horas. Você se importa? Ah, quem? Pode levar! E aí o cachorro estrando na lousa, assim, dentro. Caraca. Vem. Vem comigo, então. Eu vou seguir ele, né? E você segue ele, passando pela escola toda, até que vocês chegam no anfiteatro da UA. Peraí, fala aí de novo, rapidinho? Até que vocês chegam no anfiteatro da escola. E, cara, você vê aquele monte de pirralhada do primeiro ano, sentado aí, sabe? Todas as turmas aí, praticamente. E, lá na frente, você vê o Razor Head, né? O Shota Izawa. O Kazuri, que é o professor que tava com você, também tá aí. E você vê uma terceira professora, sentada lá na frente, no meio de todo mundo. Você percebe que os alunos dos primeiros anos estão um pouco de queixo caído pra ela estar aí. Eles não estão acostumados a vê-la. Você tá acostumado já. De boas. E o Kazuri fala, sente-se aqui. Vamos lá ver a atividade de hoje. Ok, eu me sinto. Nisso, o Razor Head pega o microfone, assim, toca, a pessoa funcionando, e fala. Alô? Alô? Bem, estão me ouvindo? Ele pergunta, assim. Fica o voz meio de morto dele. E algumas pessoas respondem, sim, e tal. Ele fala, bem, hoje iniciaremos uma série de treinamentos especiais envolvendo a turma A, a turma B, a turma C, todas as turmas. Esse treinamento iremos selecionar alunos com habilidades diferentes, para realizar uma missão específica. Será um treinamento quase real. Vamos colocá-lo pra vocês em um cenário, em que terão que derrotar um vilão, resgatar reféns, esse tipo de coisa de herói. Os grupos serão escolhidos baseados nas habilidades de vocês. Tentamos equilibrar os grupos, de forma a ter em todo o grupo uma pessoa mais ofensiva, uma pessoa mais defensiva, uma pessoa com habilidade de deslocamento e uma pessoa com habilidade de controle. Estão entendidos? Sim, senhor. Bem, vamos lá então. Ele começa a montar os grupos, estava montando um grupo, outro grupo e tal. Aí lá pelo terceiro, quarto grupo, ele fala. E o quarto grupo será composto por... Ele pega a lista assim. Eu me levanto, olhando meio... Meio, pra turma B, meio que subjulgando eles, subestimando eles. Com um olhar meio de... Por que que me juntaram com esse porrinho? Eu levanto, simplesmente, descendo uma lágrima dos olhos assim, olhando pro... O Eisenhead que tá ali sentadinho no canto. Não é você. E o... Ele fala meio sem entender. Tem... Com essa cadeia, assim. Olhe principalmente para a Midnight. Bem, a Midnight vai até vocês, né? Balançando... Suas formas. Vem caminhando até vocês. Você, você, você e você. Venham até mim. Você também. Ela planta pra você, o Toshiro. Ah, mas eu não sou nem aluno do primeiro ano e tal. E daí, ela responde pra você. Venha. Eu chamei, você vem. É assim que funciona comigo. Ok, ok. E gente... E vocês vão caminhando com ela, pela escola toda, né? E tá formando vários grupos diferentes lá e tal. Então vocês, estão vocês quatro andando aí. Vocês querem conversar entre vocês e tal, caminhando pela escola. Eu quero falar com a professora. Pode falar. Ela tá andando, assim, de costas pra vocês, tipo, caminhando, batendo o pé no chão com o salto alto. Sensei? Diga! Você já tem companhia pro baile? Aí eu faço uma cara de... Aí eu faço... De novo. Ela fala... Bem, não. Você tá me convidando? Sim, gostaria de ir comigo. Por que não? Adoro a juventude. Muito bom. Tipo, é dois oito. Em isso, vocês estão passando pelo meio das classes e ver as pessoas com o nariz sangrando, xingando, querendo corrupção de você, sabe? Várias pessoas desesperadas. Caraca. Esse moleque, ele tá de parabéns. Tô lá, Flávio. Não, só um segundo. A professora, assim que ela olhar pra frente de novo, eu vou meio que virar de costas, eu vou fazer um tipo... E ela acredita. Aí, tipo, recupera a compostura. Esse moleque tá de parabéns. E vocês vão andando, vão andando, vão andando, até que vocês chegam fora da escola. E tem um ônibus esperando vocês. Beleza. Ok. Ela fica na parte do ônibus e fala, bem, entrem. Esse ônibus dá pra vocês pro local de treinamento. Eu vou sair correndo pra pegar a janela. Eu olho pra cara dele meio... É um ônibus bem grande, eu acho que tem bastante janel. Mas tudo bem, eu entro. É bom ser percavido. Tem alguma janela aberta? Não, estão todas fechadas. Ah, então beleza. É um ônibus co-condicionado. Aí vocês entram, a porta do ônibus fecha, e o motorista dá partida. Fez uns quatro quarteirões, a professora tá junto com vocês, ela se levanta, vai no meio do ônibus. Muito bem, vou explicar pra vocês como vão ser no treinamento. Vocês são levados para um local secreto, aqui da UA, onde tem um cenário específico de vocês enfrentando algum tipo de vilão, ou resgatando reféns, algum tipo de coisa. Vocês têm que conseguir sair desse cenário vitoriosos. Se saírem, tenham nota 10. Se não saírem, tenham nota 0. Alguma dúvida? Diga. A gente pode derrubar tudo. Bem, provavelmente não. O cenário é feito para que não seja destruído facilmente. Pergunta válida. Se um sair, os outros não. Bem, a ideia é treinar a cooperação de vocês. Neste caso, vocês têm que sair todos vocês. Aliás, cinco trabalhando junto é impossível de sair. Ah tá. Então alguém terá que ser sacrificado. É possível? Eu não sei que cenário que é. Alguns tem. Alguns não. Nesse momento eu olho para os dois alunos da classe B com uma cara de tipo, são vocês. Eu vou perguntar também para ela. Eu vou ter os meus equipamentos? Mas é claro. Também é peso. Eu posso bater naquele menino que está me olhando com aquela cara de retardado? Aponta para o Nefron. Você pode fazer isso fora do cenário à vontade. Dentro também. Pode ser que você pegue um ponto por conta disso, mas... E que é vontade. Autodefesa não tira ponto, né professor? Bem, se vocês não conseguirem completar o cenário por conta disso, tira. Do contrário, não. Caraca, eu vou perder uma prova por causa de bicuinha entre ferralhos. Eu vou dar uma olhada de tipo, te pego na esquina. Eu faço uma cara de não obrigado e já pego a professora. Caraca, de novo. Esse moleque está de parabéns. Ih, o ônibus vai virando, vai virando. Bem, mais uma coisa. Vocês não sabem onde será o cenário, então ele é secreto. E a professora levanta o chicote dela e começa a exalar uma fragrância doce, suave, cor-de-rosa. E todos vocês caem. Ah, não. Isso de novo, não. Passa-se uma quantidade não contabilizada de horas, vocês não sabem quantas foram. Mas, depois de um tempo totalmente desacordados, vocês acordam com um doce, suave, alarme. Pé, 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 pé. Bem suave. Peraí que eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui. Ah, peraí. Peraí. Só um segundo. Ué. Estou dando errado aqui. Eu estou me vendo. Alguém mais está se vendo? Eu estou apenas me vendo. Eu estou apenas me vendo também. Tipo, vocês acordam com esse alarme... Pé, 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 pé. E, cara, vocês abrem os olhos e, na verdade, vocês não veem nada. Está tudo escuro. Vocês sentem, na outra partida, que vocês estão presos em grilhões, em algemas. Nos pés, nas pernas, nos pés, nas pernas. Sabem todos os membros de vocês. Mas vocês não veem mais nada. Está tudo escuro. Eu invoco o meu lobo e mando ele acender um fogo nos olhos para poder iluminar. Beleza. Então, você acende o seu lobo. E isso vocês ouvem, né? O Nifron falando coisas e tal, né? E o lobo dele surgindo. E vocês ouvindo o latido de cachorro e tal. De repente, uma luz surge na sala. E todos vocês se veem. Vocês estão em uma sala. Parece ser algum tipo de prisão. Vocês estão enxergando, gente? Sim, sim. Parece ser algum tipo de prisão. Escura, meio úmida, sabe? Aquele cheiro de ar velho. Estão cada um de vocês amarrados em grilhões, basicamente. Então, vocês cinco aí. E no centro da sala tem uma esfera. Do seu lado, Toshiro, tem uma porta em gradinha, sabe? Aquelas portas emgradeadas. Que dá para o que parece ser um corredor. Mas você não vai seguir muito além disso. Bom, foi divertido. Que algemas são essas? Eu começo a forçar, assim, tentar me soltar com o braço. Cara, é bem firme. Tipo, você fuja com força, assim, mas... O negócio parece ser bem forte. O Kuri já falou a mesma coisa que você. De virar pedra e puxa. Droga! Isso é forte! Kai. Oi. Eu posso tentar me teleportar para frente? Eu fiz isso. Acho que o corrente continuou em mim? Então. O que você acha? Bem. Não custa nada tentar. Beleza. Então, o Yukinai tenta se transportar para frente. Por alguns breves instantes, Yukinai, você consegue fugir lá na frente. De repente, o seu braço está lá atrás, tem que voltar. Droga. Você olha para essa corrente aí. Você acha que ela fez de algum material muito resistente que barra a teletransportação. Então, você consegue teleportar. Deixar o braço para trás, você consegue. Mas, com os braços aí, você não consegue. Você foi para frente, uns 20 segundos, e voltou para trás com tudo, sabe? Até caiu no chão, um achucado. Coisa disso. Faz que nem uma raposa. Come o próprio braço para poder escapar. O Christian falou alguma ideia de como a gente sai daqui? Eu tenho uma. Eu vou querer usar essa luz que o lobo do Nifron aí está eliminando para eu poder fazer um negócio de laser para poder cortar os grilhões. Beleza. Então, você concentra essa energia do Nifron, essa luz dele. Você vê ela sendo manipulada, meio que surgindo assim na mão dos dedos do Toshiro. E ele está cortando, tipo um mês, ele vai cortar os grilhões. Fala um ataque, Toshiro. Ataque normal ou um daqueles laser alguma coisa, alguma coisa? Um ataque, o laser beam, né? Que é o ataque focalizado. Beleza. Tem que ligar em alguém. É, vai ser aqui. Beleza. Então, o dano é 14. Cara, e você está a cortar, assim, o negócio, né? Cara, você faz um risquinho, assim, muito frágil na corrente. Muito frágil mesmo. Nesse momento, essa bola aqui em cima começa a se iluminar. E projeta uma imagem, um rosto. Basicamente o rosto da professora que vocês acabaram de encontrar. É uma projeção dela. E ela fala, tem talis para as algemas. Patéticos. As algemas são minhas. Ninguém escapa das minhas algemas tão facilmente assim. Precisarão da chave para sair. Deixa eu adivinhar. A chave está dentro de um crânio de alguém, atrás do olho. Reverenzas. Não exatamente. Ela aponta longe, assim. Tipo, por esse corredor aqui. A chave está no final desse corredor. Não apontei nada, né? Não deu certo apontar. Ah, peraí. Ela aponta aqui. A chave está no final desse corredor. Ah, deixa eu explicar quais são as coisas que foram parar. Vocês foram capturados pelo terrível vilão Mega Fauna. Vocês estão no laboratório secreto deles. Vocês têm que conseguir fugir daqui. E levar consigo um item muito importante. Um item que fizeram aqui para resgatar. Algo que pode salvar o mundo. O item é essa esfera pela qual está sendo projetada. Para completar o cenário. Peguem a esfera. E saiam daqui. E cuidado com a Mega Fauna. Pois ele encheu isso aqui de armadilhas e monstros terríveis. Qual o tamanho da esfera, mais ou menos? Ah, ela é tamanho de uma bola de... Futebol. Aqui parece grande, né? Nesse desenho, mas eu também não sei o que pode... Olha o futebol. Quanto é o Toshiro? Diga. Quanto ela pesa? As esferas? Não, é perto da linha. Deve ser pesado, sei lá... Uns 5 quilos. Toshiro, Mega Fauna é o nome de guerra daquele professorzinho velho que estava dando aula para você de biologia. Ah, tá. Ah, sim, eu lembro na fotinho. E qual que é a quirk dele? Você sabe, já teve aula com ele várias vezes. A quirk dele é pegar criaturinhas inofensivas e transformar em monstros gigantescos e poderosos. Então ele pega girinos, ele pega gafanhotos, pega baratas e coisas assim. Ele é conhecido como... Nada inofensivo. Ele está no top 10 pro heroes com quirks parecidos de vilões. Porque, tipo, esse cara está andando na prata gigante, ele é um vilão, com certeza. Não, ele é um herói. Não é esse tipo de coisa. É, então eu vou explicar isso aí, né, de uma forma bem básica. A gente vai, daí, fazer uma chacina de animais que eram antes fofinhos. Desse tiozinho aí. Provavelmente bestas horripilantes e coisas do tipo. Espero que vocês tenham estômago forte. Mas primeiro de tudo, a gente tem que conseguir pegar a chave que está ali do outro lado. Deixa comigo. Eu quero criar uma criatura de pixel aí pra poder buscar a chave. Beleza. Então você materializa um ser feito de pixels. Basicamente é como se fosse uma criatura feita de globos de vidros multicoloridos. Ele apareceu aqui. E que ordem você dá pra ele, Rikari? Eu quero que ele vá buscar a chave. Puf, 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 puf. A porta tá trancada aqui. Quanto ele tem de fora. Tu consegue invocar esse bicho um pouco mais longe? Tipo, fora da porta? Ele sai dela. Isso é um jogo de simplesmente cooperação. Então, eu acho que alguém tem que teletransportar ele pro outro lado. Vai lá, garoto, teleporte. É tua. Vai que é tua. O problema é que minha crítica só consegue teleportar para perto. Eu consigo me teleportar lá no fim do corredor e trazer o pixel? Então, você não consegue sair das algemas, né? Esse é o maior problema no momento. Vocês não precisam ficar bolando todos esses planos. Eu tenho uma solução mais fácil. Eu viro pro meu lobo e falo. O nome dele é Smauk, só pra todos ficarem cientes. Não, não. Não imagine de onde eu tirei esse nome. Enfim. Eu falo. Smauk. Vai lá na pé daquela chave. Ilumina pra mim. Deixa eu ver como é que tá a situação. Então, o lobo vai andando em direção... Deixa eu pegar um lobo aqui. Deixa eu pegar aqui. Wolf, 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 wolf. Aqui. Meio grande esse lobo, né? Mas... Então, você chama o lobo. Como ele se transforma, ele consegue atravessar a grade sem muitos problemas. Ele não afeta... Não afetado por coisas materiais. E vai andando até o final do corredor. Eu não sei se vocês conseguem ver o final do corredor. Porque ele é bem longe. Eu tô conseguindo. Se a gente passar aqui pro lado, a gente consegue ver o meio dele. Eu saí seguindo. E o lobo chega no final do corredor. Eu não sei o que vocês estão vendo exatamente, né? Mas tem embaixo que ele tinha uma mesinha. E em cima da mesinha tem um molho de chaves. Bonitinho. Com... Seis chaves. Eu... Agora que tá tudo escuro aqui, eu falo. Eu consigo botar o meu lobo pra trazer a chave pra cá. Mas ela vai chegar aqui bem quente. Então. O lobo, ele não consegue afetar coisas materiais. Ele só é imaterial. A minha ideia era ele ir dando baforadas leve de fogo até a chave chegar aqui. Entendeu? Empurrando ela. Tipo, fazer vento com ela? Ela ia chegar aqui... É... Isso. Só que ela ia chegar aqui muito quente. Talvez ela não chegasse. Essa possibilidade... Vai derreter a chave. Essa é a minha ideia. Faca fraco no meu abaforado. Aí eu viro e falo. Pode ser um processo demorado. Porque eu não quero derreter a chave, mas... Eu acho melhor derrubar a grade. A canção que a gente tem aqui é tempo limitado. Se a gente ficar esperando até ele ficar soprando que nem história de criança, ferrou. Então acelerem os planos de vocês já que vocês são tão espertos. Vamos ver. Tá longe pra... Eu vou pedir pro Bic se eu derrubar essa grade aí. Beleza. Faz o tanto de força com ele. Você tem que ir lá na ficha dele e clicar em... Acho que é Strength que chama. Mandar rolar. Cara, que demora pra rolar esse dado. Cara, se você conseguir ficar... Você tem que escolher 20 pra derrubar essa grade. Ela é meio firme. Você consegue. Você vai gastar aí uns 10 minutos pra derrubar essa grade. Você vai ter que dar um Tech-20, provavelmente. Escolher 20. O quão longe esse seu pixel vai? Andando. Eu acho que é alcance visual, se eu não me engano. Então, quando você já vê ele consegue ir. Tão bom que o lobo já tá lá. Se eu consigo mentalmente, analisando a grade, imaginar em quanto tempo eu derreto ela? Deixa eu ver. Você consegue, provavelmente. Deve derrubar tem alguns minutos. Se eu derrete a grade, sim. Eu posso dar uma ajuda pra ir pra derreter também. Então, eu falo. Bom, eu posso derreter essa grade, se esse for o caso. Deixa eu sair um pouquinho da frente. Pra não tomar uma apavorada de fogo. Colar na parede. Calma. Você acha que eu não treino? Vai ser algo mais selecionado. E eu também vou ajudar mandando o laser contra o negócio. Nisso, eu puxo o meu lobo de volta. E aí, eu ordeno ele. Comece a soprar. Derreta essa grade. E o lobo começa a guspe fogo na grade. Você vai usar o seu raio de sol também, né? Isso aí. Beleza. Então, errei. Errei a habilidade. Vai ser um breath. Então, depois de alguns minutos. A galera começa a entortar, entortar, envergar, ficar vermelha, assim. Até que, basicamente, ela vira um molten, né? Um toado de metal derretido no chão. Fica esquentado pelo lobo e pelo sol. Dá a luz. Tá. Bom trabalho, garoto. Pode sumir. Agora o seu lobo precisa ir com o meu pixel pra poder... Eu poder ver onde é que ele tá indo, né? Ah. Aí eu falo. Eu só balanço, assim, a cabeça no... Como dando uma ordem de vai. Mas você consegue ver ela no chão do corredor, Ikari? Qual que é o campo de visão normal? Qual que é o campo de visão normal? É o que ela tá vendo. O que o jogador tá vendo, basicamente, sabe? Porque tem uma curvatura aí, né? Você é garoto do teleporte? Oi. Oi. Quando você cria esses seus portais, essas suas maluquices, você consegue ver o outro lado antes de passar? Talvez. Você poderia fazer um espelho, algo assim, e aí o menino ia mandar esse negócio dele pra lá. Eu posso tentar, só não sei se vai dar certo. Você, por acaso, me chamou de menino? Ué, você é uma menina? Nossa! Caraca! Eu não tô enxergando direito, meu lobo tá lá embaixo. Caraca, que sacanagem. Eu tô, tipo, eu tô com uma cara de mega confuso, sabe? Como se, tipo, eu tivesse sendo super honesto nas minhas palavras, sabe? Eu tô, tipo... O que aconteceu? Olha... Eu poderia, talvez, concentrar um raio de luz através do corredor todo, só que eu não quero ficar cego, não. Que tal a gente não fazer isso? Que tal? Em última instância, eu faço isso aí pra você conseguir ver o corredor todo, mas, por enquanto, vamos pensar numa outra solução. Que tal? Tudo bem. Você já tem um plano, pelo menos. E aí, o que sugere? Seria mais fácil se todo mundo soubesse qual é a crítica de cada um, né? Bem, eu manipulo o Luiz. Já como vocês viram aí, eu fazer, por enquanto. Eu corto os palos. E eu fico duro. Você e todos os garotos da sua idade. Nessa hora, o Leifão dá uma risada. Mas não como eu. Ele vira pedra. Eu meio que dou uma chegada assim pro lado, sabe? Dou uma afastada. Bom, vocês já viram, né? Eu taco fogo nas coisas. Como eu louco. Vamos lá. Vira pedra inútil. Ei! Não, ok. Ok. Dois que conseguem iluminar o caminho. Você disse que corta o espaço. Sim. Eu posso fazer as coisas ficarem mais perto de mim. Não seria mais fácil pra você fazer o corredor ficar tão menor e a gente poder chegar mais fácil? Ou ele pode simplesmente pegar a chave. Se bem que ele não pode ver. Eu acho. É, eu só posso pegar tudo que eu vejo. Caio, enquanto eles estão falando, eu vou mentalmente, né? Porque como o lobo faz parte de mim, eu chamo ele mentalmente e mando ele dar uma torrada nessa algema. Porque eu não tinha pensado em queimar ela até agora. Ei! Cara, a algema é muito resistente. Ela não derrete. Ela fez o metal muito duro. Muito duro. Tipo, ela derrete. Só que vai demorar aí, tipo, muito tempo, sabe? Caraca. Eu tô pensando aqui. Por que eu posso tentar ter uma chave? Eu faço um face palm assim, tipo. Essa pessoa é iniciadora. Não, peraí. Você sabe qual chave exatamente a gente consegue botar no grilhão? Essa é a questão. Se eu conseguir ver a chave lá, talvez eu consiga fazer a chave igual. Com o lobo lá no final do corredor, a Hikari consegue ver o final do corredor ou não? Ela não tem ângulo pra ver. Beleza. É, esse é o problema que eu tava tendo. Nem ela, nem a Wikenai. Tem ângulo pra falar do corredor. Eles vêm até nos olhos ali, ó. Tá vendo? Eu imagino que o corredor seja tão longo que não dê pra ver a mesa direita, né? Sabe? Tipo, ver a silhueta da mesa porque é bem distante. É, mas a gente colocou no canto justamente os únicos que podem pegar de forma fácil a chave. Exato. Então, mesmo se eu fizesse o laser pra iluminar o corredor todo, não adianta de nada. Provavelmente o laser não. Bom, acho que estamos ficando sem ideia. Vocês não querem tentar o plano que eu sugeri? Qual era? Tentar espelhar uma imagem do corredor pra dentro da sala e aí o seu pixel busca a chave pra nós. É, você conseguiria fazer um pixel de espelho ou algo do tipo? Boa ideia. Até que vocês não são tão inúteis assim. Eu juro que se você falar algo mais uma vez, esse pixel vai parar na sua cara. Vocês podem brigar depois. Vocês podem brigar depois. Você consegue fazer um espelho? Eu já vi um espelho, então sim. Não é fazer aí? Não sei. Eu já vou fazer um espelho, cara. Você consegue? Você vai atrás de um espelho todo pixelizado, meio feio assim, sabe? Mas funcional. Então tem um espelho aí. Você pode colocar ele ali na porta e espelho. E daí você consegue com o ângulo ver o que tem lá. É isso aí que eu quero fazer. O melhor, não só você consegue ver, como o Yukenai consegue ver também. Se você colocar no ângulo certo o espelho. O Caio, nessa hora, sabe aqueles momentos de anime que o personagem fica de cabeça pra baixo muito rápido e cai? Foi exatamente isso. E vocês estão vendo lá, provavelmente você mandou o cachorro lá pra frente, né? Pra vocês poderem iluminar, né? Pra poder ver alguma coisa. E tem um espelho aí, feito de pixels, criados pela Rikari, dando pra vocês verem certinho a mesa com a chave. E o Yukenai? Eu consigo puxar a chave, mesmo com a parede? Consegue, tranquilamente. Tem um caminho até você, não tá totalmente bloqueado. Bom, a questão mais importante. Eu consigo ver direito? Com o espelho você consegue, perfeitamente. Então eu vou tentar puxar, então, a chave. Cara, de repente, o Yukenai, tipo, você estica a sua mão e parece que não tem distância nenhuma entre você e a chave. Meio que o espaço foi todo distorcido, sabe? Sabe, que ele é um plano, uma folha de papel dobrada, assim. E você pega a chave e o espaço volta a se expandir e a chave tá na sua mão. Eu caí de novo. Vamos, tira a gente daqui logo. Eu acho que foi o primeiro que resolveu o seu problema, não é mesmo? Fumacinha. A ideia foi minha, não lembra? Fumacinha. Menina. Já não sei mais. Caraca. Eu juro que na cabeça do Nyfra ele tá perdido. Isso é tortura. Isso é tortura. Não, tipo, ele tá na burrice mesmo. O cara de 21 anos me matou. Isso é tortura. Eu fui pro inferno. Bem, e você consegue soltar facilmente o que é nice? Pega a chave assim, consegue colocar no seu guia e solta assim. Tranquilo, você tá completamente livre. Você vai só fazer seus coleguinhas ou vai embora daí? O que você vai fazer? Já que meu personagem ele é bom, eu acho que eu vou soltar as coleguinhas. Beleza. O Curitio vai falar. Obrigado. Tava começando a ficar marca no meu braço. Muito obrigado. De nada. Então, estamos todos soltos. Aí, a volta aparece a Midnight na projeção, na esfera. Parabéns. Estágio 1. Prison Break. Completo. Ela desaparece. Vai virar o game agora. Vamos indo. Alguém carrega a esfera, por favor. Ah, eu posso fazer isso. Por que eu não? Eu vou pegar a esfera e eu vou apontar para o cara do cachorro. Por favor, ilumine o caminho. A esfera está nem iluminada, viu gente? Não sei de dizer. Ah, melhor ainda. Deixa eu te dar o controle da esfera, peraí. Ou não, peraí. Travou aqui, peraí. Eu vou pegar a esfera, né? Você consegue arrastá-la junto. Beleza. E Karinai from forever. Esse chip entre classes, né? Depois que eu chamei a menina de homem duas vezes, eu duvido que ela queira alguma coisa. Os opostos se atraem, mano. Cara, o anime é assim, cara. O anime é assim. Ela não queria ninguém para o baile, você já conseguiu uma pessoa, mas ela é da turma. O anime é assim, cara. Depois ela ter botado a turma B inteira para baixo. Vou ter limpado o chão com a turma B. É o momento de resgatar ela da sad girl, né? Tô tentando te dar o controle da esfera. A esfera não tá na parte do mapa, não? Não. Eu não consigo abrir a interface token dela. Pra te dar o controle, na verdade. Por que não tá abrindo essa coisa? Eu controlo, vai. Beleza. Já é. Só pra avisar que assim que eu ficar livre, eu vou montar no lobo. Beleza, pode montar. Vou te dar conta do lobo também, na Ifron. Agora você pode botar a esfera, viu? Consegui controlar. Beleza. Beleza, vocês estão no ir espandável, gente. Fiquem à vontade aí. Eles não estão mais presos. Vamo? Eu só não encontro a lobo ainda. Eu tô te dando um, eles são um segundo. Ah, tá. Beleza. Tô aí pesado, aqui, o rolo 20. Você aí, moleque que... Ah, endurece. Vai na frente. Veja a nossa parede. Perfeito. Eu sei fazer isso muito bem. Tio de wall. Exatamente. E ele vai andando, assim, olhando pro lado. Preocupado. Preocupado. Se tem alguma coisa. É uma boa jogar um insight aqui, né? Pra ver se não tem armadilha. Considerando a pessoa com quem a gente está se enfrentando. Seria a perception. Mas pode rolar. Pode rolar. Olha, pelo menos por enquanto você não percebe nada demais de armadilha nesse... Pelo menos nesse... Nessa parte do mapa. Podemos continuar, então. Eu falo... Krishna, cuidado. Pode deixar, Naifron. Ele vai botar um joinha pra você. Joinha. Eu sempre vou seguindo atrás dele, tá? Então... Nunca passa na frente nem nada. Ele... Encontrou no corredor aqui. Ei, pessoal! Tem uma porta aqui! Você... Eu... Eu... Paro pra ver se eu tô escutando algum barulho do outro lado. Olha... Você coloca o ouvido na porta e rola a perception, por favor. Beleza. Eu só preciso perguntar onde fica o perception. Ali em skills. Você clica no seu token em skills. Ah, tô tudo na macrozinha, né? Isso, isso. Ah, beleza. Isso aqui. Perception que você pediu, né, cara? Isso, isso. Tá aí. Caraca, eu já ia falar aí. A garota sumiu. Você tá ouvindo isso aqui. Máquina girando, coisas borbulhando. Estática. Parece que lá dentro... Eu coloco assim o ouvido próximo à porta, né? E eu falo... Bom, parece que lá dentro tem algum tipo de maquinário. Talvez uma sala de controle? Não sei. Bom... Entre lá, Kurish, mano. Ok. Vai dar um soco na porta. Eu não podia ver se tava aberta antes. Não tava, eu já tinha checado. São seis chaves, gente. Era só a última que ficou faltando. É que era na porta que vocês queimaram a cesta-chave. Ah, tá. Pô, legal. E assim que vocês colocam o rosto aí, vocês veem uma labirina de chama saindo da parede. E voltando pra parede alguns instantes depois. Eu ainda tô no ar. É isso. Caraca, coitado. Tipo, vocês tão vendo aí basicamente. Vocês tão numa parte alta, né? Uma parte alta desse lado. Lá do outro lado, não sei se vocês estão vendo, mas quando teve o clarão vocês devem ter visto, tem uma outra parte alta com uma porta. E no centro, é um grande baixadão, mais ou menos uns cinco metros de altura, cheio de estacas no chão, cheio de espinhos. Uma queda aí não deve ser muito agradável. Fora isso, tem nove pilares, que vocês conseguem pular por eles. Fora isso, vocês veem fogo saindo das paredes, vocês veem lâminas passando, machados cortando. É aquela clássica fase de armadilhas, né? Todo videogame tem. Quem aqui consegue voar? Eu continuo teleportar. Quantas pessoas? Ou só você? Bom, eu não sei. Como eu não sabe? O poder é seu. Eu nunca testei com mais uma pessoa. Por vez, uma pessoa só. Mas você consegue passar e fazer uma de cada vez. Eu não consigo ocupar vocês. É, porque levar o entulho aqui atrás vai ser difícil. Caraca. Parece que já resolvemos essa, né? Antes de mais nada, eu quero usar o meu device para chegar na primeira estaca, hein, o Kyle. Como que é? Desculpa? Eu vou usar o meu device aqui para chegar na primeira estaca, para poder iluminar mais a funa. Ah, sei, 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 beleza. É só andar? É só andar. Você vai voando. Vocês percebem que ele, tipo, junta a luz que ele está vendo, né? E emana, basicamente, uma energia forte de fazer ele flutuar e pousar ali. Pessoal do chat, rola um D4 para mim. E aí, rapaz. Eita. Três. O Antaxiou três. Então, fogo inferior direito. Então, vocês veem uma labadeira de fogo surgindo aqui embaixo. Fogo superior central. Vocês veem uma de fogo surgindo aqui. E lâmina inferior. Vocês veem... Uma coisa com lâmina, sair da parede e cortar tudo aqui embaixo. Pelo que eu percebi, eu acho que a cada pisão que nós damos nessas plataformas, elas ativam as armadilhas. Então, fiquem avisados. Divertido. Tá aí, o Senpai tá aí pra isso. Pra cair nas armadilhas, pros menores não se machucarem. É isso mesmo. Outra coisa que você nota, ô Toshiro, é que mudou de cor o pilar. Ah, ficou verde. Ficou verde. Não se preocupa, gente. É só pisar um dia e pisar. Se for pra alguém morrer, não serão de nós. Olha. Caio. Eu tô considerando. Caio, não. Eu viro... Ah, algum de vocês projeta coisas físicas, materiais que, né, tem pra encostar? Por exemplo, o seu pixel, ele tem algum peso? Tem peso, Caio. Tem. Não é muito pesado, mas... Mas tem. Você podia usar o seu... Eu não sei como se chama isso. E colocar ele nas plataformas, ver quais ativas. Se ele for atingido, ninguém morre. Eu posso sair dessa aqui que eu tô agora, por favor? Isso vai pra onde? Não, porque ele quer ativar a armadilha e eu tô aqui no meio. Quando acendeu tudo, eu vi mais ou menos a distância, né? Aham. Eu conseguiria chegar lá em um turno. Eu vou pro outro lado. Conseguiria. Mas eu não... Eu vou conferir aqui, mas acho que sim, você vai bastante. Eu mando... Eu só mando o meu lobo lá pro meio da sala pra ele iluminar melhor o... Como ele vai fazer isso? Ele vai pular lá? Como assim? Não entendi. Ele vai pulando... É porque assim, como ele não afeta materiais nem nada, mas ele também não afunda no chão, eu vou mandar ele de pilar em pilar e aí ele fica no último, que aí ilumina a sala toda. Puf, entendeu? Pai. Ele pula aqui. Diga. Diga aí, Oknai. Quando Alcan te teleporte? Cara, é muito grande. Você consegue ir pro outro lado e voltar facilmente. É muito grande. Acho que é, eles estão de 500 metros, é muito longe. E ele consegue fazer... E a gente decidiu, ele não sabe se ele teleporta pessoas com ele, né? Com ele não. Ele consegue teleportar ele e depois trazer pessoas pra perto dele. Basicamente. Vamos ver aqui. Eu tenho força 3, será que eu consigo levar 1? Beleza, e o Kenai, tipo, simplesmente, tipo... Basicamente, você vai dar um passo e o Kenai. Então, você levanta o pé, de repente, todo esse espaço aí no meio com as armadilhas se curva pra você, como se não existisse, e junta com o outro lado. Você coloca o pé do outro lado e continua andando. E eu volto ao normal. Dobrou o espaço. Trabalho em equipe, buhul! Então, eu consigo... Com a força que eu tenho, eu conseguiria levar mais um comigo? Consegue. Consegue, sim. Beleza. E checamos, eu consigo, né, passar tudo com o Neo-Ajus. Beleza. Então, são quantos aí que ainda faltam passar? Tem o Kurishima, que não voa, não tem nada do tipo. A Rikari, que eu acho que também tem nada do tipo, e o Nifron consegue pulando com o lobo dele, talvez, mas... Não sem fazer pelo menos uma parada. Quando ele tá com o lobo dele... Em cima do lobo dele... O lobo dele tem algum peso ou não? Tem o peso dele, né, do Nifron. Então, vai ativar a armadilha. Vai. Sim. Deixa tudo verdinho, deixa que a gente passa. Só deixa verde. A gente tá esperando, né, que... O verde quer dizer que a armadilha não vai voltar. Ah, mas se o garoto pediu ali... O que a gente tem que... Isso eu tô falando em jogo. Eu falo, o que a gente tem que descobrir logo... É se assim que você tirar o pé desse pilar que tá verde, ele vai apagar. Será? Então, se movimenta aí. Qualquer coisa, volta. Peraí. O quão... O quão... Nossa, eu não acredito que eu vou perguntar isso. O quão duro você fica? Eu não acredito que eu... Olha, eu digo pra você que eu fico duro suficiente pra que esse foguinho não faça nada pra mim. Nem essas lâminas, nem nada do tipo. Pô, pula no buraco e sai andando, filho. Depois a gente ajuda a subir. Deixa ele inocente pra marcar o caminho pra gente, ué. É, eles querem que eu vá pulando, é isso? Se você diz que não vai te machucar... Quando você... Endurece, você fica mais pesado? Sim. Não muito, mas sim. Mas... Você consegue pular sem se estabacar lá embaixo? Vamos descobrir. Provavelmente não. Vamos lá, sacrificando o NPC dos NPCs. Beleza. Cara, e ele tenta saltar ali. E ele cai assim... Muito, mas muito. Segurando assim com a mão. Ah, droga! Eu não sou bom em saltos. E quando ele faz isso, ele toca nesse negócio, pessoa, só lê um D4 pra mim. Peraí, o que que eu tô fazendo? Por que que eu não saí do lugar onde tem armadilha? Eu sou idiota. Por que você acha que eu fiquei do lado de fora? Beleza. O Biel, Japa... Não, quem rolou primeiro foi o Augustelos. Eu rolou um D... Rolou três também. Tudo rolou três. Deixa eu ver aqui. Bem, então, veio lâmina direito. Ih, lá vem. Do lado direito veio uma lâmina daquelas cortas, sabe? Então, veio uma lâmina descendo aqui. Enquanto as armadilhas estão vindo, tipo, vem um reflexo na minha mente falando, tipo, o cara já tem uma verde, ele pisou na errada. Tipo, what the fuck? Então, cortou aqui, sabe? Vocês. Que legal. O machado no superior esquerdo, então, aparece um machado... É uma foice, na verdade. Atacando quem tiver aqui. Então, aparece um machado atacando quem tá aqui, ó. Não, aqui, ó. E... Caraca, de novo. Lâmina esquerdo. E outra lâmina que sobe aqui. Basicamente. Eu não vou colocar, porque eu já coloquei muita coisa. Mas vamos lá. Beleza. Então, você e o Kurishima tomaram uma lâmina na cara, né? Basicamente. Uhul. Então, vamos lá. Não, não, não. Esse aqui não. Esquece, esquece. Ignora. Opa. Vou sim ignorar o 20. Bem que talvez seja, porque eu acho que eu não fiz a lâmina. Talvez eu fiz a mesma coisa. É, eu acho que é a mesma coisa. Eu já tinha feito isso, não tinha? Eu até coloquei o somzinho do machado. Deixa eu ver, só olhar aqui rapidinho. É isso aí que tinha que passar a nossa defesa, né? Ah, tá aqui. Por que que não foi? Bem, por que que não foi? É o machado. Ah não, é a lâmina. Eu não fiz mesmo. Então, vai ser o machado. Então, beleza. 20 contra a parry você, 16 contra a parry e o Kurishima. Clica em defenses, basicamente. Contra a parry? Beleza. Isso. Não, não. Clica em defenses, é contra o seu parry passivo. Ah. Tem o valorzinho aí. Provavelmente 20 já deve ter passado, provavelmente. Se você clicar aí, vai ser passivo. É, é. Então rola o seu toughness contra a set de dano. Eu vou jogar o meu defensive dodge lá, também. É, você rola só toughness, basicamente. O defensive dodge, ele considera aquilo já. É, na hora de rolar. É, toughness, não fulltitude. Ah. Você clica no seu token, no seu defenses. Aí tem, acho que tem uma vitalidade em português. Se eu não me engano. Nossa, é. O dano foi 7, né? Isso. Beleza, tô aqui. Beleza. Nossa, foi horrível. Tranquilo. Não tomo nenhum dano. Rolo 22 no total. Cara, você escreveu a lâmina por pouco, assim, pelo lado. Você quase perdeu aquilo, mas você segurou. E a lâmina foi no curixinha, bateu nele, e ele nem sentiu. Não tem medo dessa lâmina, hein? Não é nada demais. Ó, o meu pilar ficou vermelho. Ah, eu percebi. Você é uma mula e pulou no pilar, o outro cara já tendo pego verde. Que tal você não pular e simplesmente sair andando pelo chão e a gente te pega lá em cima? Pra todo mundo ativar mais nada. Caiu uma dúvida. Oi. Lá embaixo, no chão lá embaixo, o espilar, esses ferrões que sobem, né? Qual a distância de um ferrão pro outro? Ahn... Mais ou menos uns 30 centímetros entre o ferrão e outro. Mais ou menos. Ah, então não daria pra andar, né? Entre eles. Não. Não daria. Eu imagino que eles tivessem dado esse mole. Beleza. E aquele dano aí por baixo, porque ele não vai logo pressionando os botões, já que ele não vai tomar dano de qualquer jeito. Eu também não sei por que aquele dano fez isso. Porque tinha a gente no verde. Por conta disso. Eu vou voar até aqui, né? Pra não tomar mais trap na cara. Beleza. Assim que você faz isso, o bagulho verde volta a ficar da cor original. Eu só mando o lobo pro meio da sala, porque ela ficou mal iluminada depois que ele se moveu com ela. Eu notei isso. Dá pra abrir a porta? Cara, a porta está trancada. E agora que você está, tipo, próximo dela, você percebe que ela parece fita de um material muito resistente. Talvez não tira fácil derretê-la, simplesmente. Espera aí, seu mula. Todo mundo tem que passar junto. É um trabalho de equipe, mesmo eu não gostando de vocês. Beleza. Então alguém fica aí no antigo onde eu tava. Eu pulo pra lá, cara. Eu volto, meu lobo volta pra mim. Você pula com o lobo, né? Pessoal, D4. No que eu tinha ficado verde. É, ele volta a ficar verde. Quem rolou D4? Foi o Augustelos, eu acho. Machado no centro e lâminas inferior. Não pegou ninguém. Machado veio aqui no centro e aqui, né? Se... Não veio aqui. E as lâminas passaram aqui na inferior. Não pegou ninguém. Ah... Pessoa do teleporte, por que você não começa a puxar todo mundo? Um de cada vez. Não adianta, a porta não abre. Bom, mas quando a gente chegar aí, resolve. Eu acho que não, hein? É feita de... De algum material aí que não vai dar pra derreter, não. Tipo, ela é feita da mesma coisa que a algema era feita. Essa porta aí. Essa é de abrir. A gente pensa nisso quando passar pelos obstáculos. Vamos... Não, não, relaxa. Tu fica aí esquentadinho. Você vai falar ok, Yukinai? Pera aí. Ah, eu vou puxar o Kirishima. Beleza. E... O Kirishima aparece aqui. Wow! Legal! E o bagulho vermelho volta a ficar da cor original. Eu não quero pular de novo porque eu posso ativar outra armadilha perto de vocês. Começa a puxar todo mundo antes que tem merda. Não, pera aí rapidinho. Rikari, você conseguiria puxar... Pular pro... Pra aquele mais longe de você? Aqui embaixo? Se eu utilizar um dos... Das minhas criaturas, talvez. Tu consegue fazer uma ponte? Ou uma pedra, ou algo assim, pra... Pra fazer... Pressão ali? Uma ponte... Não sei. Ou uma... Ou uma pedra, ou algo do tipo pra fazer pressão nesse aqui de baixo? Eu vou tentar fazer uma ponte. Não puxar nada. Então você usa os seus pixels pra projetar uma ponte, basicamente. Você faz uma pinguela, basicamente. Uma ponte desse tamanho que você faz uma pinguela. Pinin e tal. Não é muito resistente, tá? Seus coisas não são muito tão resistentes assim. Mas você acha que você não cai. Eu? Não, acho que eu não caio, né? Mas pra ter certeza. Eu vou... Eu vou fazer o que? Eu vou subir, né? Eu não vou pro outro lado, né? É até chorando. Beleza. Pessoal do chat, alto ou baixo? Alto ou baixo pra ela passar de boa. Dois. Beleza. Do Paulo... Noventa. Noventa. Tranquilo. Cara, você vai atravessando, assim... É, você tá gravando um evento de vidro, basicamente. Você tá gravando sobre um vidro. Então ele vai dando umas rachadas, assim, sabe? Cara... Mas você chega aqui. Sem muito problema. Eu tô aqui. Quase mandei a criança pra morte dela. E quando você pisou no negócio, ele ficou vermelho. Alguém já rolou D4 aí já? Deixa eu ver. Tem mais dois D4 ali. Fogo inferior central. E machado no centro. Então, cara... Sai o fogo daqui, basicamente. E o machado bem aqui. Se eu tivesse alguém aqui nesse quadrado, ele ia se ferrar muito. Porque ele ia tomar a machadada e o fogo. Se eu vim aqui. Que legal. Beleza. A gente já sabe que aquele leão não, não. Oi. Quando os espinhos lá embaixo sobem, até que alturas eles levantam? Os espinhos de baixo não sobem. Ah, eles ficam parados? Ficam parados. Pelo menos por enquanto eles mexeram, né? Pode ser que tenha alguma coisa que faça eles subirem. E a altura máxima deles é... Tá em... É quanto? A altura de cara? Espinho, especificamente? É. Tipo um espeto. Acho que é uns... Um braço, mais ou menos. Ah, então o meu lobo andando, né, normal, de quatro, ele tem... Ele fica mais alto que a ponta do espinho, não? Ele consegue andar de espinho em espinho. Mas ele, por exemplo, o espinho atravessa ele, beleza, normal, mas... Por exemplo, se eu desço ali em cima do lobo, ele me espetaria? Não. Está em cima do lobo. Ah, então eu vou fazer isso e vou passar voado com o lobo. Peraí, peraí, peraí. Não se mexe, não. Fica aí. Toda vez que a gente pisa em alguma coisa, a armadilha ativa. E a gente já sabe que esse verde aí é de boas. Mas o... Eu imagino que você tenha falado isso, né? Aí, quando a gente... Quando as coisas são ativadas, são quando nós pisamos nos pilares. Então, lá embaixo, eu acredito que não tenha nada. Jogue aí, ô... Pessoa do Pixel, taca um negócio aí no chão, vê se tem alguma reação. Se não tiver, eu passo e acabou o problema. E aí, garoto, tipo, com o lobo. Você não quer que eu puxe você? Não. Você consegue empurrar pessoas? Empurrar? É. Puxa, Rikari. Puxa, Rikari. E eu passo. A gente resolve isso logo. Não sei por que a gente tá perdendo tanto tempo aqui, na real. É, eu também não. Vou pôr o Tiaro Rikari, então. Beleza. Rikari, de repente, parece que o pilar que você tá sobre, meio que cola ali com a parede. Como se fosse nada em volta. E você simplesmente dá um passo e tá ali. Ao fazer isso, o bagulho volta à cor original. Aí eu, tipo, me projeto, me preparo pra descer ali que eu vou andando. Aí eu falo pro... Pro... Ih, o nome fugiu, gente. Toshiro. Que é o que... Do teleporte, né? Não. Não, o teleporte é o Yukinai. Yukinai foi mal. É porque nomes da primeira mesa é difícil. Enfim. Eu falo pro Yukinai. Eu vou passar. Se você ver que vai acontecer alguma coisa, você me puxa. Aí, tipo, eu vou andando normal. Vamos pisar no espinho pra ver no que que dá. Não, eu não vou pisar no espinho. Então o Yukinai fica preparado lá, né? Tipo, preparação, se der merda, ele puxa o Nifron. E o Nifron... O cachorro pulou no espinho. O Nifron pulou em cima do espinho. E, cara, nesse momento... Não acontece nada. E se atravessa. Fala, eu caí. Aí, pô. Não passava nem Wi-Fi. Falei no espinho, olha o meu que deu. Era só um pigmento da sua imaginação. E você chega do outro lado. Assim que eu chego do outro lado, eu falo... Por que a gente perdeu tanto tempo, mano? Porque agora a porta não abre. Mas a gente podia ter passado por isso muito rápido. Enfim, vamos focar na porta. O que que vocês já descobriram dela? Aparentemente, quando a gente pisa em determinados pedestais, eles se tornam verdes ou vermelhos. Provavelmente, se a gente ligar todos os verdes, a porta abre. Parece um bom plano, eu devo dizer. E é por isso que eu queria que você não saísse. Porque toda vez que a gente pisa no negócio, ativa a armadilha. Aí eu posso voltar lá tranquilamente. E aí ativar a armadilha. Ah, já sobrevivemos a várias. Fiquem a todos atrás do... Do curríssimo aqui, ninguém se machuca. Mas uma coisa que eu tenho que perguntar pro... Pro Yukenai aí. Você conseguiria empurrar pessoas? Talvez. Eu poderia... Aproximar elas e depois empurrar elas normalmente. O que eu quero dizer é que você conseguiria botar o garoto duro em cima de cada um dos pedestais pra ele ir ativando. Porque ele na armadilha, aparentemente, não dá em nada. Porém, eu vi que ele não é muito bom em pulo. Ele vai acabar caindo lá embaixo e não vai conseguir subir. Mas... Eu resolvo isso. Calma, gente. Calma. Eu teria que... Ficar em cima do pedestal pra poder puxar ele. Eu não posso empurrar pessoas. Calma, que eu posso fazer isso. Facilmente. Tudo bem? Fala, então. Caio, eu quero criar a primeira criatura de Pix. E pra colocar em um dos pedestais. É que ela aparece... É que ela aparece com você, né? Ela aparece do seu lado. Não aparece com qualquer local. Ela aparece do seu lado de você. Bota aí. Ok. Agora eu vou mandar ela pular no pedestal. A minha esquerda. Esse logo da frente aqui? Qual que é? Eu não sei o que você está falando. Beleza, rola acrobatics dela. E o Kenai, você consegue fazer o seguinte. Você não precisa pra pessoa chegar até você, se você quiser. Se você estiver do outro lado, você consegue aproximá-la de você. Não precisa estar dentro da sua frente. Ela pode ficar no pará no meio do caminho, se você quiser. Ok. Caraca, virou aqueles puzzles de você não pode atravessar o rio com a raposa e as galinhas, porque senão elas se matam. Beleza, cara, esse bichinho. A gente promete que se fala o D4 aí, gente. Ele pula aqui. Fica verde. Não deu certo. Beleza, mantém ele aí. E D4, 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 D4. Dois. Lâmina diagonal esquerda e lâmina direita. Então passa uma lâmina por aqui. E uma lâmina diagonal esquerda direita. Uma lâmina daqui, ó. Cortando tudo. Mas, por enquanto, toquei. Beleza. Já temos dois, então, que a gente sabe. O YukaNai poderia... Ele teria que ir pro outro lado, aí puxar o bichinho. O último pilar que falta é o do meio central, com certeza. Vai fazer uma diagonal. Tá tudo esquematizado no meu cérebro. Vai lá, então. Um, dois, três. Vai, filhão. Você vai subir na diagonal esquerda, Naifron? Vai ser o lobo? Não, eu não. Não, eu falo. Você consegue projetar mais pixels, ou precisa de pessoas em cima? Eu ia falar que eu poderia fazer mais dois. Ah, então. Pra que que eu vou me arriscar? Bota primeiro um no que já se acendeu verde, e por último, o do meio. Não, o que já acendeu verde, deixa ele ir lá. Só faz ele pular esses dois aqui, do meio. Fazer esse aí mesmo. Pular pro central. Mas aí ele vai desativar. Mas aí eu vou mandando um por um, pra chegar no caminho. Ah, entendi. Tipo, pula um, aí... Beleza. Depois chega outro, aí o que pulou primeiro, pula de novo. Beleza. Ó, a distância aqui é mais alta, tá? A distância aqui é trinta e poucos. Então, pra você conseguir passar no teste, tem que colocar trinta e poucos em Acrobatics. Não é fácil. Tá vendo? Então, a boa pegada seria pular... Cara, você conseguiu, vai. Fair, fair. Caraca, Pixel Daiane dos Santos. Isso eu dou um super salto. Cara... Quando ele faz... Oi. Ah, não, desculpa, desculpa. Seguei. Quando ele faz isso, esse aqui volta a ficar na outra cor. Rola um D4 aí pra gente. Chat. E isso aqui... Fica vermelho. Ih! Eu falo, pô, vocês estavam errados. Tá bom. Três. Um, dois, três. Então, lâmina diagonal esquerda, então deve ser uma lâmina aqui no Pixel. Lâmina central vertical, uma lâmina aqui no Pixel. Lâmina central horizontal. Uma lâmina aqui no Pixel. Pixel, eu mal te conhecia. Cara, não tem mais Pixel. Bom, eu tenho certeza que o meio não é. Quando ele desaparece, volta a ficar na cor normal. Beleza, então a gente precisa de um Pixel aqui e esperar que ele não morra. Um Pixel aqui e esperar que ele não morra. E em algum outro lugar e esperar que ele não morra. O Pixel vai ter muito trabalho pra chegar lá no último. Se vocês quiserem, eu vou pra lá direto. Pode ser. Eu faço isso, cara. Eu já me adianto e vou lá pro último. Do mesmo esquema que eu cheguei desse lado, eu volto. Passando por lá dos espinhos e subo. Pode rolar um D4, eu já vi o que vai acontecer. Nossa, coitado do Pixel. Imagina alguém ali no meio. Ponto heróico, na hora. Eu fico meio coçando assim minha cabeça. Opa. Um, dois, três. Um, dois, três. Machado central direito. Machado superior esquerdo. E fogo inferior esquerdo. Cara, nem nada chama você. Beleza. Eu perdi o controle do lobo. Eu acho que eu coloquei o lobo em outra layer. Peraí. É, isso mesmo. Ele se rebelou ao meu comando. Táí, voltou. Tinha colocado ele em outra layer. Beleza. Ainda bem que era só um Pixel, né? É, agora a gente tem que botar esse Pixel aqui, né? Rapidinho. Sim. E aí acertar uma das outras que faltam. Uhum. É jogando o dado, né? Eu sugiro esse aqui que tá mais próximo. Não, mas essa fileira já acendeu. Toda ela? Tem que acender... Aham. É o daí de baixo que eu vi. Tem que acender a da fileira do meio. Na vertical. Entendeu? Então, ou é esse aqui. Ou é o que tá na minha frente. Ou lá embaixo. Caio. Eu digo mandar o maluco blindado lá de novo. Ele não vai conseguir... Essa distância. Calma que eu crio outro Pixel. Ele vai andando por baixo. E o Kenae consegue transportar ele pra lá, se vocês quiserem. Tem que ir pro outro lado. E ele consegue colocar... Com pressão em qualquer canto aí, se ele quiser. Ah, ótimo. E o Kenae, você tem que se manifestar mais, pô. Tudo bom. Então, o Kenae vai botar pra cá. É que... É que o... Pera. Aí, aí mesmo. O Kenae tá meio... Tá meio doido. Mas você vai colocar... Basicamente, você vai pegar qualquer pessoa que tá mais perto de você e aproximar. Colocar em qualquer ponto. Você pode pegar qualquer pessoa e colocar em qualquer lugar aí. Você corta o espaço entre a pessoa e aquele ponto. Ah, agora eu vou colocar o Pixel, então. Pega a pessoa certa, pelo amor de Deus. Qualquer local entre você e a pessoa, você pode cortar. Puxa o... O Kurishima. Mas... Tudo bem. Kurishima, você se dispõe a mim aqui? Pode mandar onde você quiser. Ele vira pedra. Tá. Eu vou puxar ele... Caraca, é o Kirby. Eu vou puxar ele pra cá. Beleza. Ih, cara. Ele dá um passo no vazio. O vazio se transforma a essa pedra. E ela fica vermelha. Ih, pessoal. Rola um dado aí, fazendo um favor. Eu gritei. Errou! Droga. Beleza. Três. Um, dois, três. Então, ó. Fogo inferior esquerdo, não pega ninguém. Fogo superior central, não pega ninguém. Não, peraí. É fogo superior central, não pega ninguém. Machado inferior central. É onde tá o Kurishima. E lâmina diagonal esquerda. Lâmina direita e esquerda, na verdade. Direita e esquerda é essa lâmina aqui, ó. Que vem da direita pra esquerda. Sério? Sim. Como essa professora achou que a gente ia pular do... No segundo quadrado, lá na ponta pra esse quadrado, nessa ponta aqui. Morre não. Eu preciso de vocês bem pra nota. Ô, ô, Caio. Eu já vi esses machados passando algumas vezes. Se eu me abaixar, eu não posso tirar o peso da plataforma. Se eu me abaixar, dá pra desviar? Então, é o que você tá tentando fazer, teoricamente, quando eu ataco você contra o dodge. É porque, assim, o que eu tava pensando é, já que eu sei o trajeto que o machado vai fazer, eu já ficaria deitado, né? Tá. O que você pode fazer, nesse caso, é preparar a ação. O que significa isso? Ah, justo. Em vez de... Você vai rolar o seu dado de dodge, em vez de ser fixo. E se tirar menos que 10, você ganha um bônus de 10. Beleza. É basicamente o que funciona nesse sistema. Então, pode rolar o seu dodge. Então, vem essa lâmina descendo aqui em você. E vem o machado no kurishima. Deixa eu achar o dodge. Só rolar o dodge. Você provavelmente passou. Eu rolei muito mal. Kurishima nem sentiu, cara. Isso, isso. Kurishima nem sentiu. Tranquilo. Ó, inclusive, você ganha um bônus de mais 10 aí. Você rolou 9, tá vendo? Você rolou 26. 26 contra o meu 12. Você passou, tranquilamente. Então, você abaixa assim, esquiva na lâmina. E vem aquele machado no kurishima, quebra a mão do machado. Já tá inteirão ainda. Ah! E aqui o que é útil, tá vendo? Ele fala pra... Pra quem falou que era inútil. A lâmina foi. A mina. Beleza. Bom, então a gente só precisa do pixel naquele primeiro embaixo. E nesse aqui na minha frente. É óbvio. Já que meu pixel tem metamorfose, Caio. Eu quero que ele se transforme em um tipo de pássaro e voe até o outro lado. Ele só se transforma em metamorfose, ele assume formas parecidas com a dele. Ele não vira outra coisa. Dá um rosa ele. Só pra ele sair voando. Não, isso ele não faz. Se eu não for der, não permite. Você pode projetar uma ilusão de pássaro, se você quiser. Funciona. Mas aí não é o seu pixel. Pode ser ilusão de pássaro. Tem peso? Tem. A questão é que você consegue manter ou ilusão ou seus pixels. Você não consegue manter os pixels ao mesmo tempo. Aí, qual é o ponto de vista? Um criou um desaparece, sabe? Também tem ilusão e ilusão. Oi? Desculpa? Mas a ilusão tem peso? Tipo, e o Kinei consegue colocar no se quiser, os bichos. Você não precisa se preocupar com isso. Ele consegue mexer as pessoas à vontade. Só cria e ele coloca. Não precisa ter stress com isso. Vocês se movimentam aqui na vertical, ele se movimenta do outro lado na vertical e puxa. Não precisa. Eu tô falando de você. Eu tô falando de você. O que eu coloco é que eu coloco você. Não, eu não. O pixel quer me matar. Tá, onde vai colocar o pixel, então? No único... Lá no único que eu pego ainda. Lá na ponta, eu sento. Boa. O superior. Esse aqui, né? Esse aqui é do Naifron? O superior. É, esse mesmo. Beleza. Então, puxa. Um pixel aparece aqui. D4, pessoal do chat. A gente vai deixar o pobre do Krushma ali mesmo? Depois o garoto puxa ele de novo. Depois pega. A pessoa. Ó, alguém rolou um, três. Um, dois, três. Então, machado inferior esquerdo. Então, vem o machado aqui. Fogo inferior esquerdo. Então, vem o fogo aqui também. Queimar tudo. E lâmina... Ah, esquerdo. Então, uma lâmina desce aqui. Agora, e aí? Tranquilo. E agora, só falta posicionar o último pixel. Não, seria mais fácil botar o próprio Krushma. Porque vai que uma armadilha, né? Vem e mata o pixel. Pode ser. Boa ideia. E aí, aproveita e o Kenae já vai pro outro lado com a gente. Boa ideia. Boa ideia. Então, o Kenae teleporta pro outro lado. Pode ir. Tchuf. E você vai colocar o Krushma em outro local? É isso? No que tava o primeiro pixel a primeira vez, né? Beleza. O Krushma sai de onde ele tava. O bagulho volta até a cor original dele. Que era preto. E, cara, esse que ele subiu agora, contrariando a expectativa de vocês, fica vermelho. Que droga. E o D4. Mas, cara, eu acho que eu e o... E o proxado que o poder dele não é só ficar duro, não. É da Arza também, porque tava verde. Foi um só dessa vez a trap, né? Peraí. Peraí, peraí. Machado superior central. Então vai machado no pixel. Caraca, eu não acredito nisso. Pode ser que resista. Calma, gente. O pixel não é tão inútil assim. Eu imagino... Foi três, né? Aí não tem o que fazer também, né? Eu imagino que o pixel esteja na minha moda de defesa, igual o cara tava no... O pessoal ficou, porque senão é complicado, né? Rola o dodge dele. Em defesas, dodge. Pixel lives, né? Se no caso o aparado, caiu o esquivar. É, esquivar. Esquivar. Tá vindo... Aqui eu falei contra a parry lá, né? Vai lá, pixel. Você passou. Você passou. Rolou 24. E o pixel esquiva. Dá machado. Aí. É. Voltou pra tentativa e erro. Agora a gente passa o crispa pra próxima e ele pra próxima. O que eu tô em cima e o que o pixel tá em cima ainda estão verdes, né? Sim. Beleza. Então é melhor a gente não se mover mais daqui. E aí vocês tentam os dois últimos. Eu acho bom a gente não mexer o entulho aí, não. Porque ele se mexe e tá ficando vermelho. Ou seja, a culpa é dele. Ei! Pô, mas no ruim, no ruim ele quebra as armadilhas. Não. Bom, então... Joga os pixels nesses dois últimos quadrados e vê qual é certo. Esses dois aqui não apagaram pelo menos. Eu acabo. Não. É, pode jogar aí os dois pixels, manda os dois aí pularem. Tu não faz três? Não, punte cada vez, calma. Vai que ele buga os pilares. Pois é. Aí soltam todas essas armadilhas ao mesmo tempo. E aí? Caiu o próximo passo. Beleza. Se é o pixel que tinha sido super regenerou o X já, pode estar aqui de novo. Ele aí no... No do centro. Nesse aqui? Aonde? Do lado do Kurishma. Não seria nesse aqui que tá faltando? A gente tem que fazer em tudo que deu vermelho aí. Calma aí. Ah, o último tá vermelho. Deixa o Kurishma nele porque... Quer dizer, tira o Kurishma dele porque... Todos que tão verde não tem ninguém na plataforma da mesma fileira, né? Então vai que isso influencia alguma coisa. Puxa o Kurishma daí. Puxa o Kurishma daí. O... E o Kenai. Tá, eu vou puxar ele. E... E volta a ficar da cor anterior. e volta a ficar da cor anterior. E volta a ficar da cor anterior. A gente tenta aí no SSP. E volta a ficar da cor anterior. E volta a ficar na cor anterior. Enquanto vocês estão fazendo isso aí, eu tô aí pensando, né, e me vem na cabeça que o estatuto da criança e do adolescente ia adorar ver isso aqui. Ele pula ali e ali dá verde, olha só. Aham. E o pixel pula aqui? D4, D4, D4? Esse pixel é bom de pulo, cara. Não morra pixel. Ah, se algum pixel morrer, aí muda a ordem puta mesmo. Dois. Machado inferior direito, machado inferior central. Então vai no pixel e no knife pra um machado. Cara, ótimo. Ah não, inferior inferior, desculpa, não vai ninguém, é no de baixo. Ah, graças a Deus. Eu vou esquecer de preparação. Ah, eu suponho que você sempre tá, porque tipo, você tá aí literalmente, né. Tipo, ainda não abriu. E agora? Fiquei sem ideia. Pera aí, vamos tentar abrir a porta, empurrar a porta. Continua imóvel. Você acha que quando vocês conseguirem passar, a Sera vai falar alguma coisa e a Sera tá com vocês, né. Beleza, temos mais um pixel. Alguém tem uma questão? Eu imagino que seja em um dos três aqui embaixo. Ó, eu vou dar uma dica pra vocês, vocês não perceberam até agora, vocês passaram no teste. rolem pra mim em site. Pra vocês rolarem bem, eu dou uma dica pra vocês. Tudo não pode rolar. Quer rolar maior, se passarem no DC, eu dou a dica. Nossa, eu rolei um... um lixo. Nossa. Rolamos um mapa pra caramba. Rolamos um mapa pra caramba. Ah, então o Shiro conseguiu um 21 pelo menos. Rolamos um mapa pra caramba. 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 Eu tô percebendo na rolar que os pixels tão melhor que eu. Rolamos um mapa pra caramba. A gente mandou uma mensagem, no Shiro, não sei se você viu. Você notou isso? Tinha que eu vou te mandar. Ok. Beleza, então... É o seguinte. Só eu que recebi a mensagem? Só você. Você percebeu isso, seu personagem percebeu isso. Ótimo. Vamos testar essa tal teoria, né? Yukonai, vai pro outro lado de novo. Ok. Agora manda o Kurishima pro Meiyu. Daqui de baixo. Ok. Deixa eu virar pedra de novo. Pode vir! E... Ele vai parar aqui. Deve quatro pessoas. O lugar fica vermelho, tá? Só pra... Hum, ok. Hum... Então não troca. Por que que vocês tão fazendo isso? Algum plano? O Kurishima é massa de manobra pra testar as coisas. Aparentemente quando você pisa em um, ele vai pra outro. Ele é a Terra. Então, lâmina central horizontal. Ou seja, moveu de novo. Assim. Machado central e machado inferior direito. Então o pixel rola a Dodge pra mim. Então vamo ver aqui. Se isso aqui... Tá vermelho. E presumindo que esse aqui... Antes tava vermelho também. Moveu de novo. E tá vermelho aqui. O verde tava aqui. E só pode ter ido pra esse aqui. Em teoria. Então... Em teoria. Eu acho que você entendeu o que eu falei. Calma. Só rola o pixel. Só rola o pixel. Só rola o pixel só. Tipo, vou falar em aberto pra você entender. O verde e o vermelho estão se alternando. Então, quando você pisa num quadrado, não importa qual seja, ele é verde. Pisa em outro, não importa qual seja, ele é vermelho. Então sempre tá trocando. Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Entendeu? Ah... Tá. Ok. O pixel tomou na cara, eu acho. Rola... Rola a resistência com o pixel. Clica lá e rola a vitalidade. Defensa e vitalidade. O dano é 7. Ok. Tem que eu rolo? Não achou? Acho que já rolou. Já rolou? É isso, acho que não rolou. Não. Ah, a vitalidade. A vitalidade pra ele. Mais rápido. O pixel foi destruído. Puff. 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 Então, veio o machado. O pixel não conseguiu. Se destruído. E o quadrado volta na cor original dele. E agora, o que fazemos? O próximo prova... Se eu entendi direito, o próximo vai ser verde. Isso. Eu tô rindo assim por dentro, mas eu tô de boa. Por que não chamaram alguém esperto desse grupo? Puff. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Off topic, eu tenho inteligência 1. Não me culpem. Beleza, joga aí o Christian pra onde você quiser a esse ponto. Move o nosso totem. Então, eu vou colocar ele aqui, ok? Beleza. Em teoria, até se ele pular, muda a cor, né? É, a gente acha, não sei. O anterior volta à cor original dele. Pode rolar um D4 para o pessoal do chat já? Cara, a gente vai morrer aqui. Fica verde. Falaram dois. Machado superior central, machado superior direito. Ah não, vai matar o Pixel. Deu. Então, machado, machado. Fala aí o Dodge, vocês dois. Eu também? Aham. Knife, Flam e Pixel. Ok. Tá aí. Beleza, você passou. Ih, você também passou. Tranquilo. Se esquivaram no machado, sem nenhum problema dessa vez. E aí, gente? Aperte F para respeito. Bom que agora a gente não tem que ficar muito pensando muito onde botar cada coisa. A gente agora pode usar o Pixel mesmo de isca. Agora qualquer um que a gente botar vai ser vermelho. Joga ele aí mesmo. Em qualquer um. Aí no próximo vai ser verde. Beleza. Onde você vai colocar o Pixel? Bom, vou colocar aqui em cima. Aonde? Eu não vi. Aqui, ó. No... Beleza. Então você coloca o Pixel aqui. Tá de sacanagem. Não, mas isso a gente já sabia. É, é, é isso. Tá certo. Rola um D4 aí. Esse Pixel aí é o sacrifício. Deixa eu rolar esse D4 aqui. Lá, dois. Handle Traps. Lâmina inferior. Machado superior e esquerdo. Então vai o machado, não tem ninguém. Vai uma lâmina no Kurishima, ele só toma no peito. Cara, nossa, o grupo é tipo o Bob Esponja resolvendo puzzles, né? Eu achei que tinha alguma lógica nos botões. Mas tem, cara. Mas tem. E é uma lógica muito simples. Não, não é não. É uma lógica muito grande pra mim de pequenos. Minha personagem tem um de inteligência, então... Caraca, todo mundo aqui tem um de inteligência. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Eu já tô claustrofóbico. 9 e 1 pizza pra qualquer lugar. Ó, beleza. Eu vou dar outra dica pra vocês, não sei se eu tô saindo daqui nunca. Beleza, rola em inteligência. Vamos ver se alguém reconhece alguma coisa. Inteligência é intelect. Podem rolar intelect. Vou rolar até do Kurishima. Tá difícil a vida. Kurishima tem 0. Beleza. 9. Tem que abrir a ficha pra rolar isso. Tem que abrir a ficha, você não coloque aí. O Kurishima não faz ideia do que tá acontecendo. Tô olhando pra parede. Talvez tenha alguma língua invisível por aqui. Cara, ele também não faz ideia do que tá acontecendo. Eu tô pegando aqui em skills e não tô achando. Você tem que abrir a ficha, não tá em skills. Você abre a ficha, vai lá em intellectual cheat. Eu rolo pra você aqui, ó. Tô rolando a sua, seu intellect. Ó. Falta alguém. Acho que falta o Nifron, né? Sou eu. É porque eu também não sei. Eu rolo pra você. Tem que ir lá na sua ficha. Porque esse eu não coloquei. Esse tipo de rolagem é meio rara. Você tinha pedido o quê? Inteligência. Intellect. Tá aí. É por isso que eu não entendi o puzzle até agora, pô. Eu acho que o nosso burro foi juntado pela inteligência, namoro. Juntou os burros, tudo que sobrou, o resto dos burros, juntou tudo e jogou do outro lado pra dizer Profundo. Esse, na realidade, é um teste da escola pra descobrir se nós burros somos inteligentes e suficientes pra prosseguir. Porque é pelo visto. Caraca, e só foram descobrir eu no terceiro ano? Também, hein? Você se disfarçou, pô. Colando, sei lá. Eu te mandei uma mensagem aqui, Nai. Caraca, o Naivro tá com dor isso. Por isso que eu não entendi o puzzle até agora. Olha. Cara, eu não posso falar diretamente mensagem, não é? Se você quiser, você pode. Não tem problema. Isso parece um jogo da velha. Não sei o que você tá dizendo. Alguém pula pra aquela porra daquele primeiro aí na frente do... Do... Quem tá ali? Do... Do... Do Círio. É... Manda o pixel pular pra cima. Não! Ah, não, é. Também serve isso aí. É. É. Também serve ali, velho. Vai. Caraca, Caio. Eu não ia acertar isso nunca. Você tá maluco. A gente... Não ia passar pela minha cabeça, não. Você tá maluco. Parece um jogo da velha. Então... Agora tem que esperar. A gente só ia passar disso aqui quando alguém acaba se pulando aqui. Pra eu poder colocar o piso. Pô, eu tava pensando em puxar o torcheiro, mas tudo bem. Qualquer coisa, puxa o Kurishma de volta e joga ele pra ali. Não precisa dele aqui embaixo. Dá pra fazer uma linha. Entendeu? É. Que cara. Caraca, eu sou burro, cara. Mas a primeira vez eu queria ter feito uma... Ai, gente, resolve isso logo. Vambora. Caraca, qualquer um. Só fica no último. Vai, puxa... Faz isso. Puxa o Kurishma de volta e joga ele lá. Então o Yuki Nye vai pro outro lado, né? Ele pode ir pro outro lado primeiro. Tio. E puxa o Kurishma pra lá. Esse aí tem uma energia pra usar a Quirk inacreditável. Aí... Eles colocam o Kurishma aqui. Eu não fado com isso. E quando vocês colocam... A pedra fica verde. E aí? Aparece um holograma na pedra que diz... Estágio 2 completo. Jogo da velha. E a porta se abre. Eu me dito no pilar e faço... Cliff Cloth Steel. A porta se abriu. E a porta se abre. Era basicamente... Verde era X. Vermelho era bolinha. E aí alternando... Você tinha que fazer uma sequência. Ou de verde ou de vermelho. Eu queria ter feito uma na diagonal, mas quando pisaram no meio, o pixel foi estraçalhado. Aí a gente não conseguiu. Tu não teria feito isso na cagada há muito tempo. Nossa. Eu não ia conseguir passar isso se não conseguisse. Você tá maluco. Vamos passar logo por essa porta, gente. Pelo amor de Deus. Vamos pra próxima. Eu não aguento mais. Bem, a porta tá basicamente pra um cano, aparentemente. Um grande cano que desce pra baixo. Vocês vão entrar? Pelo cano? Bota o Kurishma na frente de novo e vamos atrás. Seguindo. É por isso que os peões vão primeiro. Qual que é a ordem de entrar no cano? Vamos saber disso só. O Kurishma, aí depois... Acho que o Nifron, porque ele é mais porradeiro. Aí eu fico atrás, aqui, segurando a bola. Beleza. Então vocês têm que escorregar pelo cano, sabe? Um tubo à água. Vocês entram assim. E se jogam no cano. Eles vão caindo, assim, fazendo várias voltas e tal. Gritando. Até que depois de algum tempo... Tem o flash da foto. Vocês... Mergulham. Tá vendo água? Aham. Naifra, você que eu podia pegar um ponto heróico. Fulho. Fiquei de mandar o Nifron e a outra pessoa. Ah, peraí. Ah. Você tá numa região que... Seus poderes não funcionam corretamente. E é... Bom, eu fiquei, né? Você foi também. É todo mundo. Que eu não tinha puxado você direito outra vez. Então, tuf. Fez caindo debaixo d'água aí. E vocês veem, eu acho? Vocês não têm certeza? Vocês estão vendo? Não, não estão vendo. Algumas criaturas estranhas... Meio que andando aí. Eles parecem ser girinos super desenvolvidos. A gente não tá enxergando nada ou a bola tá iluminando. A bola tá iluminando. O cachorro apareceu, porque o cachorro é de fogo, né? Sim. Eita. Ou não. E... Roda a iniciativa. Geralmente, alguma coisa que eu sei fazer. Qual é a altura, mais ou menos, do... Do teto? Ah, é bem alta. É até uns 30 feet. Isso é bem alta. Uns 10 metros. Beleza. Caraca, esses monstros têm iniciativa alta, hein? Beleza. O primeiro a agir... É o monstro número 7. Ele vem andando até você. Puff, 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 puff. Ele te ataca com uma lança. Tá. 21 contra parry. Quanto é seu parry? Deixa eu olhar aqui rapidinho. Olha o passivo. Eu acho que eu passei, provavelmente. 7 de dano. Só rolar a vitalidade e colocar 7. Beleza. Beleza. Duda major has no effect. Puff, ele bate em você a lança e você nem sente. Uhum. Beleza. Monstro 4. Vem até o Yukinai. E ataca você, Yukinai, com a lança. 15 contra parry. Quanto é seu parry? Meu atapô. É passivo, não é? Isso, isso. Isso. É parar em português, eu acho. É, o meu aparat é 14. Quanto que é? É 14. Então eu acertei. 7 dano. Rola a vitalidade, coloca 7. Diga o que acontece. É. É. Beleza. 2 degrees of failure. Cara, a lança pega você, causa 1 de dano e você está daised, você está chocado com esse golpe. Você tem uma ação só no próximo turno, ou se você se move ou você ataca. E você toma 1 de dano. Opa, aqui é positivo. Não é igual. Eu vou falar daqui negativo. Então vocês veem um monstro enfiando a lança no Yukinai. Monstro 6. Ah, não. Monstro 6 vem até você também, Toshiro. E lança em você. 26 contra parry. Acho que eu peguei. Com certeza. Rola a sua resistência. Dano é 7. Beleza. Mesma coisa, ele te acerta. Beleza. 1 de dano e você está daised. Então você só age uma vez no próximo turno, ou se ataca ou se move. Beleza. Monstro 8. Cadê o Monstro 8? O Monstro 8 está vendo o Nyfron. Só ferro um pouquinho meus planos, mas ainda dá para recuperar. Ele te ataca com o Spear, Nyfron. 23 contra parry. Beleza. Rola a sua vitalidade quando o Tão está dando 7. Está dando o que ele causa. É, eu cliquei em vontade sem querer. Beleza. Nossa senhora. 3 de dia feio. Nossa. Caraca. Essas crianças vão morrer. Minha culpa vai ser minha. Eu vou morrer com um genuino. Ele enfia a lança na sua barriga, cara. Você perde o seu ar. Você está stagred. Você está stagred. Você basicamente só tem metade do seu movimento. E... Só pode mover o andar. Você está bem machucado. Bem machucado. Monstro número 3. E esse aqui vem do Yokinai. E ataca. Faz sentido. 20 contra parry. Eu já acertei. Rola a sua vitalidade. É normal. Eu rolo muito bem, viu, gente? É, eu estou mesmo. Eu rolo muito bem. Tech de dano, não é? Oi? 7 de dano. Isso. Nossa senhora. Caraca, outro. Está com 2 de dano. Você está... Tipo... Stagred. Você perde o seu ar, cara. Está muito difícil. Toshiro, sua vez. Você nota uma coisa, Toshiro? Além de seus amigos estarem morrendo, além disso, você nota que esse cara aqui da frente, seu, que tem um ponto vermelho, ele tem uma chave em volta do pescoço e aí em cima tem um alçapão. Lá no teto. Beleza. Ah, ele está no teto. Então, é, a zona de escape é ali. Beleza. O teto, das 30 metros, ninguém consegue... Vocês estão nadando, tudo cheio de água, tem que nadar. Dá para falar ou a gente não está submerso? Eu gostaria de conversar entre vocês. Ah, beleza. A menos que vocês tenham alguma coisa de falar mentalmente e tal, que eu acho que ninguém tem. Aham. No Mutantes e Malpentores, você pode fazer range de ataque perto do cara ou não? Pode. Sem o talento? Só tem penalidade, eu acho. É nos dois. Beleza. Bem, o primeiro tem que sair desse tanto de gente. Quem reparou dessa chave foi... Por enquanto, eu estou cheio porque ele fica perdendo na agir. Quando você agir, você vai perceber também. Beleza, beleza. Vocês estão perto dele. Eu vou dar um... Vou tentar dar um soco aí, um photo punch no da minha frente. Beleza, só uma coisa que eu esqueci de colar no seu do Kudishima. Peraí. Pode ir. Cara, vocês veem a mão... Contra esse maluco aqui. Vocês veem a mão dele ficando coberta com uma energia amarela, luminosa. Ele dá um super soco na cara do bicho. Então... Defenses, vitalidade. Eu provavelmente morri. O dano é bastante alto. Cara, ele é um minion. Então, você dá um soco nele, ele morre. Você dá um soco nele, cara. O cara dele vai pro lado e ele começa a boiar. Vai botar lá em cima. o poder dos minions. Não aguenta um soco. Monstro 2, que tá aqui na cara do Yukinai. Eu já ataquei o Monstro 2. Eu fiz besteira, eu acho. Whatever, o Monstro 2, eu já ataque você, Yukinai. Eu já ataquei você com ele. Foi o 3 que você tinha atacado e ele tá aqui atrás. Ah, então eu fiz errado. Só trocar eles dois de lugar. É. Eu vou atacar com o 3 agora, fingir que ele é o 2. Vou vir aqui com ele, mas eu vou atacar a Hikari, porque não tem espaço pra atacar o Yukinai. Venho aqui e enfio a lance em você, Hikari. 21 contra a Parry. Eu acho que eu te peguei, dano 7. Você clica no seu token, clica em Defenses, e aí clica em Vitalidade e coloca 7 de dano. Dá o resultado. Conseguiu? Beleza. Machucou. Só isso. Uff. Faz um corte em você na nossa pele. Um de dano, apenas nada demais. Rolou. 13, tem 6. Tá. Monstro Aquático 1. Esse último aqui. Bem, ele vai atacar o Kurishma. O Kurishma ainda não está duro, porque ele ainda não estava esperando por isso. Essa frase nunca vai ser levada a sério. Então, pode ser que ele está me dando dessa vez. Gente, utiliza a palavra rochoso. Deixa o grupo para lá. Ele está a mão de dano. Uff. Ele está desgraçado. Você vai ver que eu vou acabar com você. E acho que o último monstro agir é esse aqui. Esse aqui ataca você, Toshiro. Beleza. 24 contra o Parry. Passou. É... Dano 7. Vitalidade 7. Um machucadinho só. Nada demais. Então, ele tirou sangue de você. Beleza. Nyfron, sua vez. Eu que estou com a hemorragia, né? Estou... Bom dia. Cara, eu vou ter que dar um socão nele. Manda bala. Quanto tempo a gente consegue ficar embaixo d'água? Quanto vocês têm de Constituição? Como chama aqui? Nossa. Cara, você vai dar um soco, virou no ar, assim, não conseguiu ser nada. Lembra que vocês têm ponto heróico, vocês podem gastar. É isso aí. Ah, verdade. Estamina. Beleza. Lembra que vocês têm de ser um ponto heróico, vocês podem gastar. Ah, tá ali eu. Eu acho que se eu usar um ponto heróico no mínimo, eu vou me sentir um fracassado. Provavelmente no combate não é problema pra vocês, sabe? Menos que vocês fiquem aqui durante muito tempo, não tem problema, sabe? Beleza. É, se a gente não matar ele, sei lá, em 16 turnos, que é o que o pessoal consegue aí, mais ou menos, ferrou. Esquece vida de heróico. Esse cara já atacou, já tá todo zoado aqui, peraí. Deixa eu voltar pro Iknai, que é a vez dele. Caio. Sua vez, Iknai. Eu consigo me teleportar para cá? Ou tem algo barrando? Ah, Caio, eu percebi a chave, né, no meu turno. Percebeu, tem a chave no pescoço do cara que tá na sua frente. Eu só vou falar pra galera que, se eles quiserem fugir, tem uma chave no pescoço girindo na minha frente. A gente não tá matando tudo. Se eu não me engano, você tem que tá vendo pra poder usar o seu teleporte, né? O câncer visual, então não. Se tivesse uma câmera de segurança ali, você conseguia. E se tivesse um computadorzinho na mão, aí dava. Com esses status eu não posso atacar, né? Desculpa, não vi? Com esses status, senão eu posso atacar, não é? Você pode atacar. Você pode se mover ou atacar. Um dos dois. Ok. Então vou atacar... O... Esse bicho aqui. Beleza. Acertou, eu acho. Esse bicho não está muito rápido. Acertou tranquilamente. Então você... Dano 10, né? Vamos ver aqui. É bonito o efeito visual do ataque do Ikinai. Caralho. Descreve aí pra gente. Vai lá, Ikinai. Quer que eu... Se eu puder... Descreva aí se quiser, senão eu descrevo. Eu matei o bicho. Matou. Então... Eu decepbei a cabeça do bicho. Caraca. Cara, não só isso. A cabeça deixou de existir. Sabe? E a cabeça desaparecer. Não é só descer pra cabeça. É desaparecer com a cabeça. Pfff. Milo zero espaço ali, sabe? Pfff. Seja mais delicado. Matar o Jirininho. Que cariça, sua vez. Eu quero criar a ilusão de um peixe com medo de Jirinos montantes aí. Num canchão aí. Só pra... Dar um meduzinho. Beleza. Então você cria um peixe com medo de Jirinos e vai atacar algum Jirino? Eu vou atacar o que me bater, eu vou dizer assim. Arranha sua mãe. Então clica lá em Pixa de Ilusão e clica nele. O cara, ele é sad boy até lutando. Então... Beleza. O dela não tem que rolar ataque, né? O dela só eu rolo defesa. Porque o dela é ilusão. Vamos lá. Somente isso. O dano é 8, né? Peraí. Cara, basicamente o que ela faz? Ela começa a projetar aqueles pixels dela, sabe? De fluminosos. Formou um peixe, o peixe fala e come o Jirino. Caraca. Jirino morreu. Jirino 7. Tá vivo ainda. Bem, o 7 ataca Toshiro. Spear. Bem, monstro. 21. Acertei. Sete de dano, 7. Você tomou um de dano. Perito. Eu vou acabar morrendo. Mas não tô impedido de fazer nada. Cada vez machucado, mas as machucadas não são nada pra você. Então... Jirino 4 morreu. Jirino 6 morreu. Jirino 8 tá vivo ainda. Ataca o Nifron. 22 contra a Parry. Fala lá sua resistência 7. Beleza. Só ficou um pouquinho mais machucado. Não ficou pior do que tá. Porque pior do que tá é ficar inconsciente. Então você ficou só um pouquinho. Mais um eu vou pra UTI. Basicamente. Você ficou machucado. Tô bem, tô bem, tô bem. Mais um eles param o exame dessa professora aqui. Falhou todo mundo. O Shiro, sua vez. Beleza. Eu consigo mover novamente, né? Consegue. Sim. Você não tá com penalidade nenhuma. Conseguiu mover pra cá? Consegue. Como é que funciona? Você tem que rolar Atléticos pra fazer isso. Tem que nadar. Beleza. É fácil, tá? Não é difícil não. Então vamos fazer isso aí. Vamos ficar desesperado. É perícia, só rolar Atléticos. Beleza. Tranquilo. Nossa. Foi nadando. Vou atrás dele aí. Beleza. Como é que funciona o negócio de cegueira? Só pega quem pegou no raio ou pode pegar o pessoal em volta? Só quem pegou no raio. Só quem pegou no raio. Mas vai o laser cannon de qualquer jeito. Pra pegar dois com uma só. Cara, ele junta as mãos assim na frente dele. Toda a luz do ambiente meio que foca na mão dele. Fica tudo escuro por um instante. Ele dispara aquele canhão de laser. É muito forte. Kamehameha. Vitalidade. Se dando 10, né? Cara, nem precisa cegar ele. Eles morrem, não. Beleza. E você vê os caras sendo obliterados por esse caiu laser, sabe? Fritando assim os bichinhos debaixo d'água. Beleza, menos 2. Bem, esse aqui ataca o Yukinai. 7 dano, Yukinai. Só rolar o seu... O Apará? Sua vitalidade. O Apará catou. Ah. Vitalidade, já foi. Eu ganhei 21. 2 degree of failure. Cara, você tá bem machucado. Você já está no estado pior, você não fica mais desígnio não. Você tá bem machucado. Tô te cutucando, sai no sangue. Várias férias abertas em você. Ah, me perde por dentro. Frente caiu. Desculpa? Desculpa o que você falou? Não te ouvi, Rikari. Alô? Acho que ele deu uma caída aí. Bem, o Kurishma vai meter um socão na cara do Jirino na frente dele. E mata o Jirino no soco. E fica duro. Bem, esse cara morreu. Nifron, sua vez. Tem, acho que, dois Jirinos vivos. E eu quase morto. Consegue meu visa? Agora sim. Conseguimos. Ataquei. Você acertou. Quanto que é o seu dano? Sua força, quer dizer. Eu ia perguntar o que eu tinha que colar agora para o meu dano. É só ver a sua força. Acho que sua força vai ser dois ou três. Dois, dois, dois. Dois. Cara, esse Jirino no soco também. Eles não são resistentes, você pode perceber. Eles são rápidos até, mas não resistentes. Então você consegue, tipo, eles também. Um soco é o suficiente para roubar eles. É a melhor das vezes. Eu vou... Dá para pegar a chave ainda nesse turno? Dá, dá sim. Dá sim. Então você dá um soco nele. Dá, vamos pegar a chave. Fica o outro lado, você pega a chave. Beleza. E o Kenai? Sobrou um Jirino. Eu vou obliterar ele. Eu vou lá. Vou falar a minha defesa. 10. Cara, e ele... Vai sumir os braços dele e a cabeça. Não existem mais. Não existe mais. Tem um espaço entre elas. Eu tô com medo desse garoto Eu não vou ofender mais ele não E cara, o combate acaba Vocês estão machucados, vai Não podemos fazer o contrário Mas vivos Tem sangue pra tudo quanto a lado de vocês dos tirinos E o Naifron tá com a chave na mão Lá em cima tem uma porta, o alçapão É, dá pra alcançar lá Só nadando pra cima É, agora que não tem mais perigo Você consegue nadar sem problema nenhum Não tem mais por que se preocupar com isso Vocês não são pessoas incapacadas de nadar Eu vou dar na mão do Cris e me fala Vai que cai alguma coisa Você fala A ponta pra cima pra ele Ele faz um joinha pra você Ele desvira de pedra, você não consegue nadar E vai nadando Chega lá Ele enfia a chave do negócio Abre o negócio Tira a cabeça pra fora Assim, olha em volta Desce de novo Dá um joinha pra vocês Sabe, é o clear E sai Antes que eu me esqueça Eu vou pegar a bola e levar comigo Eu sigo ele Estão vivos Espera aí que eu tô te mexendo aqui Calma Calma Ok Se não eu não consigo mexer Você mexe junto Eu fico patrão Sad boy E vocês saem Todos vocês Do local aquático Estão com um pouco de frio Sabe, tremendo Assim, as pessoas As pessoas em volta Têm todo mundo machucado E o Kinnah e o Knife Estão muito machucados Mas vocês estão vivos Essa é a boa notícia Maldita água Eu vou dar sabedoria Eu vou dar sabedoria Que só os mais velhos Adquirem após anos e anos De treinamento Tomem mais cuidado Você deveria dar esse conselho É pra você mesmo Porque eu tô mais inteiro Que você Eu tô falando pro pessoal É que tá ferrado Eu falo Vamos sair logo desse lugar Aguenta o mate É uma boa Isso tipo Segura Botando a mão Pra segurar Todas as minhas Hemorragilhas Vocês não querem parar Pra descansar um pouco? Vocês pararem um pouco Talvez vocês conseguem Sentir melhor Ou vocês sabem Eu tive essa aqui Essa prova tinha tempo Alguém lembra? Tinha Mas vocês sabem Na UA Tem Tem Sempre tem tempo E do jeito que tá indo Eu acho que a gente vai perder Eu acho que a gente Não pode mais perder tempo Demoramos muito Lá no jogo da velha Aí tipo Eu fico Aí eu viro Sadboy também Ele Ele fala isso Vomitando sangue Né? Ah Ah é Depois disso A sfera Brilha Estágio 3 Greenwich Waterworld Que legal Beleza Mas você recuperou Bastante tempo Nessa fase Cara Foi bem rápido Foi menos de um Foi menos de um minuto Tipo Todo o combate Foi menos de um minuto Foi bem rapidinho Entrar Então seria uma boa A gente descansar E a gente gastou Quanto tempo lá no Puzzle, Kai? Caralho Olha Eu diria que uns 10 minutos Pelo menos uns 15 Vai É tipo É tipo Quando você perde muito tempo No Sei lá Fazendo o Enem Você tem que compensar Você tem que compensar agora Eu estou preocupado com o tempo Eu estou preocupado Eu estou preocupado Com vocês e tal Né? Eu tenho que demonstrar Aquela parte Da minha preocupação Tem que demonstrar Tem que demonstrar preocupação Porque eu sou um herói de verdade Professor Hirako Tá vendo? Estou aqui me preocupando Com os pobres corrais Isso Vamos Vamos logo Gente Para de enrolação Então bora Aí eu estou tipo Tossindo sangue Eu vou na frente Deixem comigo É, obrigado Eu vou me escondendo Eu vou meio que Me escondendo Eu acho que eu vou Pra fazer de você Já que os outros Estão meio Ruinhazinhos Para não morrerem No meio do caminho Cara Toma o lobo de volta Sim Ele aparece de volta Sabe Chocalhão Igual cachorro Depois de Depois de sair Da água Basicamente Cadê? Vou pegar o cachorro aqui Cara Assim que o Kurishima Põe a cara Aqui Para fora Da Corredor Uma coisa Não muito agradável Acontece Para ele Ele bruxou Foi nosso escudo Ui Uma metalhadora Começa a atirar E ele pulou Para o lado Já Fica Assim Sabe Caralho Eu falo Gente Eu tremo no Rio de Janeiro Isso aí é tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Beleza O Kurishima não toma nada Ele toma um tiro de boa Assim Sabe Ele assustou Mais um susto Do que o dano Em si Já dá pra agir Não Toma um tiro E acabou E acabou E o negócio Continua atirando Quando vocês saíram Na frente Ele pode atirar Estilo SWAT Alguém fica atrás Mas o Kurishima Que ele vai ser o escudo E os outros Ficam dando tiro De suporte Não precisa disso O cara Com a cabeça De um negócio Lá Que desaparece E desaparece Também Fora que eu posso Meter o lobo Lá E ele explode A metralhadora O lobo Também é uma granada Não É porque ele Taca fogo Então vai lá Meu ataque Ele tem É Ataque de longe Não é? Sim Ataque bem longe Então eu posso tentar Cortar essa coisa? Então O problema é Quando você colocar A sua cara Aí Você vai tomar tiro Entendeu? Eu vou mandar o lobo Kurishima Kurishima e escudo Eu mando aquela Do Sabe quando O personagem age Impulsivamente? Exato É isso que eu faço Cara E eu boto o lobo Pra É Enfim Quando o lobo aparece Aí começam a atirar Só que o lobo Não norma tiro Porque ele é De fumaça Né? Ele não é Nisso aí Mas atiram pra caralho O lobo Sabe? E ele vai atacar Pode dar o dano Beleza Pô Pô Enquanto eles estão O culpado Com o lobo Eu posso atirar Nessa aqui? Pode 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 sim Eu não Eu preciso Selecionar Pra rolar O coisinha Não É você Esse é o momento Que eu olho E penso E já sei Que o meu pai Não queria Que eu estivesse aqui Cara Eu vou descrever Essa cena De maneira Mais diferente Porque vai ser Fácil Pra vocês Basicamente Tá o lobo Lá na frente Buscando fogo Numas armadilhas Kurishima Na frente Tapando Assim As balas Enquanto O Yukinai E outro Chiro Atirando Lasers E destruindo as coisas Vocês passam Escusando o Kurishima De escudo Sabe Ele tá lá Levando o tiro E vocês vão avançando O lobo vai avançando Juntos Cara Vocês passam Esses corredores Sem muitos problemas Se não tivesse O Kurishima Talvez fosse difícil Mas com o Kurishima Foi relativamente fácil A gente usaria Os pixels Como Usaria os pixels Como um escudo Mas difícil Tá muito difícil Faz que nem Magneto No terceiro filme É por isso Que os peões Vão primeiro Que horror E cara E vocês vão Destruir todos esses negócios Assim por problema nenhum Pode atravessar Tranquilo Então Não estou nessa terminação Sabe O carro chegou na frente Cuspindo fogo E todo mundo atrás do Kurishima E o pessoal Tirando Pode passar Pode passar Olha o teamwork Beleza Ah Eu caio Eu só Vou fazer o logo Iluminar de novo Ah Já tá iluminando Eu tenho aqui Minha bola Um tem a bola O outro fica duro Essa mesa Eu tô aqui Pô Eu tô aqui Que nem David Bowie No filme do labirinto Jesus E quando vocês chegam aí Nessa porta No fim do corredor A bola Faz uma projeção Normalmente diz Quarto estágio Cleared Tiroteio Tá aí galera Tem uma porta aí E ela Estou encostada Não está trancada Vocês podem Tranquilamente Abri-la Beleza Vai Filhão É toda sua E vocês Entram aí E vocês Vem Uma sala de aula Eita Eu não Prova Aí me jogam no chão E lá na E lá na lousa Tá escrito Prova Prova Teórica Aí eu caio Aí eu caio No chão Estilo anime De novo Eu só penso Ninguém me disse Que tinha que estudar Eu já passei Nessa matéria Não é possível Pode sentar Essas cadeiras Estágio 5 Enem Tá vendo Por que a gente Tinha que ganhar tempo Beleza Todo mundo Rola um Desenha Aí por favor Nossa Me ferrei Meu Deus Ou você está muito bem Ou você está muito Ou você está muito Ferrado A probabilidade Disso 1 sobre 100 Caraca Nos dois Um moço Você está muito Bem ou Estou muito Ferrado Primeira vez Que eu vejo Um 100 Natural Beleza As pessoas Pediram alto No chat Então alto É o que acontece As coisas Quem rolou mais Foi a Hikari Ou o 100 Com certeza Hikari Você senta Todo mundo Senta aí No negócio A esfera fala Vocês agora Terão que resolver Algumas simples Questões De ensino médio De matemática Porém Existe um Fator agravante Pressão Cara Caiu uma jaula Em cima da Hikari Epa E ela está Letrificada A cada tentativa Errada A cada A cada minuto A Jala Imite de dar um choque E a cada tentativa Errada de vocês Um choque Mais forte Caraca Já foi homicídio Agora é Tortura Falta o que? Crime de guerra Jogos mortais Jogos mortais Primeira questão A lousa é uma lousa eletrônica Não é a lousa Quadro branco E nela aparece Um exercício Sério? Que ela juntou Os bingos Tudo no meu fundo Dá pra eu tomar choque Eu quero pedir ajuda Ajuda aos universitários Aí a lousa fala O valor da expressão A igual no falacional É A B C D Ou E A cada minuto Que vocês querem estarem resolvendo A colega de vocês Tomará um choque Responderem errado Ela tomará um choque Muito mais forte Valendo Começa o controlzinho Bem Vocês podem Resolver a equação Ou usar Ou usar Analogia Vocês podem rolar Ensino médio Todos vocês tem Perícia e Ensino Médio Só rolar Nossa Eu sou Burro pra cacete Mas vamos lá Todos vocês podem Caraca Eu sou um gênio Eu sou aquele Savant Idiot O cara não sabe Porra nenhuma de nada Exceto Em uma coisa Beleza Toshiro Você é do terceiro ano Isso é o ensino do primeiro ano Então cara Pra você Isso aí é fichinha Você sabe Isso aí A resposta Você até é AD Olha ele O que você faz? Ué Resolva a equação Pô Um pontinho verde Marca essa porta aqui Primeira questão Correta São quantos pontos? São três São quantos boizinhos? São três boizinhos E demorou Menos de um minuto Tá? Só quero Cada Oi? Por que vocês lembrem? Por que que não usou Essa inteligência No jogo da velha? Porque eu não ensino médio É pra escola Pra escola Eu não tenho conhecimento Pra escola, cara Aí a Lousa muda novamente E aparece mais uma questão Uma indústria necessita Produzir lâminas De máquinas Moedoras de carne Conforme A especificação a seguir A área da lâmina Está diretamente relacionada Com a potência Do motor da máquina Considerando que O contorno da lâmina É somente Constituído de semicírculos A área da mesma Em centímetros quadrados É igual a Então a gente vai A, B, C, D Ó, link seu médio Conforme eu vou olhando Eu vou escorregando Na cadeira Sabe Eu vou derretendo Caraca, eu sou um gênio Da matemática Ai, eu cliquei errado Eu sou um gênio Ah, me respeita Cara, tanto o Nifron Quanto o Toshiro Conseguiu responder Essa questão Eu não entendo É Nessa prova Está todo mundo Incrivelmente bom Nada a responder Um jogo da velha Ninguém sabe A realidade É que esse meu crítico Ele não foi de inteligência Eu chutei Como assim É, velho Isso mesmo Tem mais quatro De bônus, cara Pois é Segunda questão Correta Mais uma bolinha Se acende Eles não estão errando nada Gente, não vai dar choque Em ninguém Estou triste Terceira Terceira E última questão E é nessa que a gente Todo mundo se ferra A figura ao lado Ilustra um triângulo ABCD ABC Escrito Numa circunferência De centro O E raio 2,5 cm Sendo AB igual a 3 cm Assumindo Pi igual a 3,14 É correto afirmar Que a área Entre centímetros quadrados Da região rachurada Da figura é Tempo Beleza Vamos lá E lá vamos nós Não sou tão gênio assim não Essa que eu cheio não sabe Nem eu A Hikari não sabe Com 18 eu não sei ferrou Com 18 eu não sei ferrou A DC é 20 Em todos os testes Jesus amado Falta Eu acho que o Liu Kenai Rola Caraca O Nair Não sabe Só você pode salvar A Hikari Tomar um time Eu não sou o cara Do combate Não da estratégia Eu já falei Aqui Deu 13 13 Cara Vocês ficam pensando 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 Cara Nenhum de vocês chegou a resposta certa Alguém ia chutar alguma resposta Se você está errado O choque é mais forte Ih rapaz Olha eu acho que ia chutar Porque a audiência A audiência está querendo Que ela tome um choque Não é verdade pessoal Se vocês não falarem nada Eu vou tomar um choque Fraquinho Se vocês chutarem errado O choque é mais forte Não mas a gente está aqui Para agradar a audiência Então Deite Não 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 vai Eu sou Eu estou aqui para ser herói Gente Ela vai tomar um choque fraco Falou Ninguém chuta Tá ótimo Beleza Rola aí A sua resistência Contra 5 de dano Clicar aí Então cara Vem aquele choque E você Mas tem um de dano Bastante razoável De tomar Não vai ser tão prejudicial Você Olha pelo menos Não foi no You can I Ou no Nifron Sim É verdade Mas já está ferrado Então Só clicar no seu token Clicar em defenses Clicar em resistência E ver o que acontece Dando 5 Você está Um pouquinho de choque Usou algum dano em você Não foi nada muito sério não Nada demais Então um pequeno choque Se o cabelo ficou Azulassado Você deve estar muito bravo Que os meninos não acertaram ainda Beleza Podem tentar resolver Vocês tem mais um minuto Se vocês não conseguirem De novo o choque Vem de novo Nossa Tá aí Gênio Aí eu estou Churupesso um pouquinho E descobre Que a gente pode até A B Caraca O chat chutou B A gente podia ter salvo ela E você fala B Com bastante coisa Bastante Bastante Inteligência E a terceira luzinha Se acende A gaiola Sobe novamente A esfera fala Perdi a conta Dos estágios Terceira Certa Não Estágio Quinto estágio Acabei de me sentir A saco Era na boa Por que? Eu não quero Porque só Fudei da mesma forma Quinto estágio Cleared Prova de fogo Isso aí foi a prova de fogo Eu falo Curitiba Tome a dianteira De novo Mas é claro Não fui útil Na porta da prova Mas eu sou bom Em tomar dano Humilde Humilde E aí eu falo Para 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 E é por isso Que os peões Vão primeiro Ele volta assim Olha Nessa sala Parece que não tem nada Só tem Isso aí Ele aponta Um buraco No chão Onde tem água E aquilo ali em cima Uma Um sapão Ah Um sapão Ah Tem duas coisas Que eu esqueci Tem duas Duas alavancas Também Esqueci Droga Pô legal Armadilhas Com certeza Qual é Mais ou menos O tamanho Do buraco Dá para Caber Uma pessoa Mais ou menos Cadê o Cadê o Yuri Para ficar vulnerável Tem dois Subítulos Nessa sala Duas alavancas Nessa sala Alguém aí Alguém aí Quer dar uma de Pipping Dos senhores Anéis E jogar alguma Coisa Dentro do buraco Calma aí Deixa eu pensar É uma Péssima ideia Joga um pixel Não Eu quero jogar O inturno Dentro Pega Pega uma mesa Da outra sala E joga lá dentro Cara Jogar coisas Em buraco É uma Péssima ideia Ninguém assistiu Seus anéis É verdade Acordou um Balrog Se acordar um Balrog Aqui Eu desisto Da vida Bem Tem Tem duas Alavancas aí E esses dois Essas duas portas Na frente Um buraco No chão Que tem água E um sapo Em cima Para isso Tem uma porta Ali Vamos puxar As duas Alavancas Ao mesmo tempo Tá né Na Curitiba Você puxa Uma delas E um pixel Puxa a outra Ninguém se mata Ninguém se mata Só o Curitiba Não Mas ele Ele fica Ereto Não Duro Aí ele Ele Não toma dano Beleza Ricaria Você conjura um pixel Cobrir a porta Segura a alavanca Beleza Então vai um pixel ali Segura a alavanca Segura a alavanca Que eles puxam Na porta A frente De vocês Tem quatro luzes Duas delas Se acendem Elas estão Tipo Cor verde Coisa assim Elas estão Verdes São apagadas Acenderam Basicamente Tem uma cor Só São quantas luzes Ao todo São quatro Quatro Beleza A gente pode tentar Tocar um pixel Lá embaixo E abrir a porta Eu queria falar isso A gente pode Talvez Tenhamos que interagir Com tudo ao mesmo tempo E aí Todas as luzes Acendam Mas como é que fica A de cima Dá pra segurar Ou se Cada alavanca Ativou uma Tem uma Uma porta E o buraco Joga um pixel No buraco O outro pixel Abre a porta E aí A Ricaria Vai se jogar no buraco Então você vai Mergulhar no buraco Ela vai Andando assim Mergulhando no buraco Você tem luz Você tem luz? Luz? É Vamos dizer que você tem Um celular te iluminando Aí Você cai no buraco Você quer Você quer a bola mágica Pra iluminar aí? Você der a bola mágica Pra ela É meta-jogo Você mergulha aí Puf Estou com o curto Iluminando Você vê Uma alavanca aí E três Daqueles monstros aquáticos Vale a iniciativa Deixa eu apagar aqui Tem algum som? Ainda Por enquanto Vocês ouviram Não é mergulhando Só Depois que Quando você vai Com o combate Vocês vão perceber Alguma coisa Isso A música aí É Inspiration Ó Ih não Pujando não Caraca Esses monstros Tem uma iniciativa Absurda Mano Eu nunca vi Imagina os coitados Power Rangers Contra os minions desse Mas é normal O cara é cristão Você acabou de ganhar Um ponto heróico Ih 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 Beleza Primeiro monstro Que dá pra cima de você Com a lança Que te ataca Sete de dano Ih 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 Você pode se você quiser Usa o seu ponto heróico Tá Não se lembra disso Tem dois atualmente Calma no momento não Vou jogar primeiro A defesa Beleza Pray for me Na corajosa Só rolar Até ela pedir ajuda A gente não tem ideia O que tá acontecendo É sete dano É sete dano É gente Ele sabe o que tá rolando lá Um machucadinho de leve Um machucadinho de leve Ganhou seu rosto O monstro O monstro O monstro número dois Vem aqui Te ataca também Esse te erra E se te erra É esse te errou E o último monstro Vem aqui Acertei 7 dano Acertei 7 dano Pode rolar sua defesa Pode rolar sua defesa Caraca Caraca se é que se a caloura Morre e ferrou Mais um degree of failure Você tá ficando bastante machucada Mas você pelo menos é bastante resistente Beleza Só vê esse Eu acho que fez isso comigo Só vê esse carinho Eu vou fazer o esquema de sempre Eu vou ter ele usando um peixe E vou comer um deles Beleza Só apontar qual E mandar bala Dano é 7 8 Não 8 Cara Esse cara explodiu E uma coisa importante Que a gente não fez outra vez É que isso é uma ilusão Então tem um peixe de verdade De verdade aí De verdade não De mentira aí Mas os bichos talvez não percebam Que é um peixe de mentira Eles não são muito espertos Cadê? Eu não tenho Aqui Não, esse percebeu Não, eles perceberam Então eles não estão comendo do peixe Eles sabem que é de mentira Se eles não soubessem que é de mentira Talvez eles explodissem Beleza Agora vocês podem agir Só aí de cima Vocês viram lá As pessoas enfiando As lanças na rikari E um peixe comendo Os bichos Caraca Eu vou pular ali Para salvar a caloura Fala a iniciativa Vocês três Antes de mais nada Vocês quatro aliás E tem um pixel lá em cima Também do rikari Pode controlar ainda Se quiser Caraca O que? Aonde? Alguém está em perigo? Beleza Monstro não morreu Nyfron Sua vez Eu Eu não vou entrar lá não Eu vou Preparar uma ação Para casar o gostil Saia da água Beleza Monstro 2 Ataca Sete dano Aí Caio Oi Eu posso dar meu ponte heróico Para ir aí na frente? Você quer gastar ponte heróico Para começar? É isso? Uhum Pode ser Porque senão essa garota vai morrer Pode ser Então você gasta ponte heróico Pega o seu token E joga isso na tela Pega e arrasta na tela Basicamente Token do All Might Que você tem Isso a sua iniciativa Automaticamente Sobe Para a 20 Cadê? 30 na verdade Você tem 10 Então você é o primeiro agir Pode agir Eu vou pular Lá embaixo Pular para ajudar ela Então você se sente inspirado Pela música Pelo All Might E você pula Plus Ultra Plus Ultra E você chega aqui Mergulhando E tem dois peixes Batendo nela Rapidão que está carregando Aqui o ouvinte Acho que eu coloquei aqui embaixo Não sei se você viu Beleza vi Ótimo Tá Eu consigo mover normalmente né Você moveu já Teoricamente Foi pular aí Beleza Então não dá para pegar os dois Ahn Tá Eu vou Então atacar um deles aí Com o Laser Beam Manda bala Os dois estão atacando ela Então não faz diferença Qual que é o 14 cara Ah não Esquiva pega Esquiva pega Se fosse Dodge não pegava Se você parar não pegava Eles não iam parar São ruim Dodge Beleza Cara esse E aqui trouxão Terreteu ele Vem monstro Esse monstro aqui vai atacar você agora Já que veio aqui com tudo Ele vem até aqui e te ataca com o Spear 11 contra Parry Acho que eu te errei Errou Beleza Pixel vai agir Quer que o Pixel pula aí para bater no outro bicho Ou Rikari Acho que o Pixel pegou vírus Rikari você está aqui Ou você caiu E morreu Bem O Pixel vai pular aqui então Mergulhar aqui E socar o bicho que está vivo ainda Mas Parry eles tem bastante né Parry eu já falei que ele tem bastante Parry eles Não conseguem proteger o ataque Kurishima Kurishima vem Pula para cá também Cai aqui Me dá um soco Mas o cara bloqueou Parry tem bastante O cara Pum Já bloqueou na calança dele Rikari sua vez Vou fazer outro bicho Beleza Então você novamente Conjura suas ilusões E ataca a criatura Tem alguém de terrofneticamente aí Você está bem vindo? Sim Aham Eu quero fazer um golfinho Bonitinho Manda bala Beleza Beleza Oito de dano E cara E o golfinho vem E dá uma mordida na cabeça Do Jirinão E o Jirinão morre Bata o Jirinão e a música E cara Acabou o combate Eu quero fazer uma mordida no Jirinão E ver a alavanca Tem a alavanca ali Beleza Eu vou fazer a alavanca Mas é bom Mas é bom se fazerem isso quando tiver tudo certo Aí é mais difícil Quanto do oxigênio Tá Beleza Do poço do poço no caso né Eu vi que então todas as luzes ali apagaram né Porque soltaram as alavancas daqui Isso Isso Beleza Beleza Bom Eu vou esperar todo mundo sair de dentro d'água Todo mundo sai Bora Pode deixar o pixel segurando a alavanca Não pode não Pode O pixel não respira Então tá ótimo O pixel tá lá embaixo Eu deixo o pixel O pixel tá segurando a alavanca Puff Uma das luzes acende Pessoal Falta um Tem alguém afogado? Não Tá meio Minha galera meio molhada só Mas tão bem Eu viro e falo Bom Muito provavelmente Essa escotilha Assim que a gente entrar Vai ter combate Se vocês quiserem Eu mando o lobo lá dentro Ele sai tacando fogo em tudo E depois a gente entra Se ele consegue atravessar a parede? Não É só abrir a porta Ah Não Beleza Então fica aí Você aqui embaixo Abre essa porta E a gente manda laser lá pra cima Pois é Mas tipo Chuta a porta Joga a granada e sai Sabe? Nessa estratégia de exército Swatch Swatch neles Flashbang E entra atirando Então eu falo Kurishma Abre a porta Meu lobo vai pular Então Você tem um problema A porta tá lá em cima Alguém foi a perda Pode tá no teto Não Não preciso não Eu vou A quantos metros Tá lá em cima? Uns 9 metros 9 ou 10 metros A altura normal Esse local Mais ou menos isso Ah Dá pra chegar voando De boas Ah é Você voa Vou ativar aqui As minhas botas De Iron Man Você vai voando Deixando aquele rato De sol atrás E você pode abrir Primeiro de tudo Sai todo mundo de perto Porque vai que cai Alguma coisa Ok Eu dou um espaço Pra trás Beleza Eu vou abrir aqui De certa forma Que eu não fico Embaixo do açapão Beleza? Beleza E você abre É uma sala Lá pra cima Não caiu nada Lá de dentro Tem uma madrinha Lá de outro tipo Então eu mando Dá pra escutar Algum barulho? Pra lá Por enquanto não Eu acho que tá atencioso Vamos mandar o Alu Pular em cima Naifel? É E se ele ver Tipo Qualquer inimigo Conhecido Ou alguma coisa Hostil Ele ataca Em área Beleza Ele pula lá em cima Ele tá lá em cima Ele olha em volta Assim Numa farejada Volta Gente nada Naifel Faz o seguinte Manda ele de novo Eu vou subir Só eu consigo chegar Aqui em cima Manda ele lá de novo Lá pra cima Deixa eu dar uma olhada Caio Eu vou com ele Tá? Beleza Então eu Bom Vamos mandar o Lobo de novo Beleza Então Yukenai Toshiro E Lobo Basicamente Isso aí O Lobo pode ficar aqui pra trás O Lobo tá iluminando É Então vocês sobem aí O Lobo pula O Toshiro voa E o Yukenai Deporta É uma sala Eu acho que você tem que pegar a visão do Lobo Caio Peraí A gente que não tem visão do Lobo né E foi mal Eu não tenho O Lobo não tem visão Agora tem Basicamente tem uma alavanca aí Vocês querem analisar a sala com mais cuidado Ou só querem puxar a alavanca e acabou Não Vamos Vamos dar uma Vamos dar uma percepção Não Não É lógico Percepção na hora Isso aqui daí tá cheio de armadilha Rola a percepção Aê Não foi ruim Beleza Yukenai Você nota Que as paredes Seu local parecem ser paredes imóveis Sabe Elas podem se mexer E ter alguma coisa Que o jeito das paredes Eu só vou gritar lá de baixo Não puxa a alavanca ainda Beleza Vou tentar empurrar uma das paredes Beleza Assim que você tenta forçar a paredes Tem Como que chama a skill aqui? Acho que é Deixa eu ver qual que é o nome da skill aqui Eu acho que aqui chama Slave of Hand O nome é que é algo bom Beleza Cara Você consegue Tipo Desarmar esse mecanismo aí Você abre E você vê aí dentro Um velho conhecido de vocês De outras Outros carnavais Ué É Um strong type Caramba Você tem mais umas duas reentrâncias na porta Fora isso aí E você acha que pelo tamanho Devem ser mais os strong types Escondidos na parede também Esperando que está ativado Quando alguma coisa acontecer Não vou nem tocar mais nas paredes A gente toca uma de cada vez Para a gente né O que que vocês estão vendo aí em cima? Robôs Eles estão atacando? Vamos começar agora Eles estão participando de filha nova Vamos lá A gente sabe que eles vêm da parede né Eu vou ficar bem aqui no meio Para ter uma distância boa E a gente foca nesse Vamos destruir um por um Eles vão aparecendo Me parece um plano sólido Se der ruim a gente pula No buraco E o que eu posso? E o que eu posso? Oi Teleporta o robô para dentro da água Eu consigo fazer isso, Kátia? Ahn Você tem aquele skill que consegue mandar para qualquer lugar né O Faca 25 pounds só Eu acho que não Só se você usar o skill mais forte lá Aí você consegue Ah, o seu ultimate Ele tem que estar vendo o local Para ele poder teleportar? Ahn Dá para ver Daí fácil Sem problema nenhum Mas a questão é que Como o robô é pesado Ele tem que usar o poder mais forte dele Ele consegue Você fica cansado Dando isso Poderia dar muito a meta Se eu usar o poder Então vou matar na mão mesmo Beleza Assim que você levanta a mão Para bater no robô O olhinho do robô fica vermelho A porta O alçapão se fecha As paredes se abrem Os robôs saem E começa o combate Um detalhe importante Assim que o alçapão se fecha Toda a luz do local Desaparece Mas tem o lobo do Nightmare Então não parece muita diferença Caraca Eu sou um gênio Eu sou um gênio Por ter mandado com esse negócio de volta Aí você não ganhou o ponto heróico Porque você ia ganhar Se tivesse tudo escuro Porque você não passou pela sua dificuldade Caraca Caraca Só ganhei o ponto heróico Para fazer coisas idiotas É que o ponto heróico É que o ponto heróico Não dá merda Não deu Você conseguiu Prever a merda Tá tudo bem Em cima? Ah Por enquanto? Pode não rolar a iniciativa Eu acho que você não bate fácil Mas pode não rolar a iniciativa Caraca Agora eu grito Beleza? Todo mundo rolou? Uhum Primeira agia é você Toshiro Então Eu vou perguntar para o Yu Que é nice Se ele está bem Contra esse um robô Se ele consegue Segurar contra ele Não se preocupe Então beleza Vou mandar Não dá para eu ficar Em nenhum lugar Que eu consiga acertar os dois Então um laser beam Nesse cara aqui Beleza Cara O robô esquiva Desse ataque Caraca E o que é nice Sua vez Ok Pô Caralho Cara Você Faz aparecer O motor do robô Ele para devocionar Strong Type 1 Vem até você Toshiro E te bate Pá É 16 Contra Dodge Contra Dodge Ou contra Parry Te pega Ah 16 não Então você bloqueia Simplesmente Esse aqui Está vivo Ele dá uma investida em você E o canai Ele corre até você E te dá um soco Pá 14 contra Parry Te pega Ah o canai Deixa eu ver O meu é 14 também Então acertou em cima Então pegou Então rola aí Dano 6 Dessa vez Cara Você tomou muito dano Soco pega no seu Rosto Assim Mais uma ferida Que você Naifron Sua vez Como O lobo Ataca Em bando Ele vai No mesmo Que o Toshiro Atacou E ele vai Batendo Strong Tá aqui Beleza Taca com você Que isso é de você O golpe Mas pode bater Tá aí Tá Acertou Dano 10 Beleza Causou um De dano No lobo Na criatura E ele está Deized Então você Tocou fogo nele Ele sentiu E ainda não morreu Kurishima Ele fala Droga Como a gente chega lá em cima Ninguém consegue voar Que droga Pelo som Pelo som De robô De plodino Parece tudo Pelo controle Não se preocupa Não Se a gente Começar A Se ferrar Aqui Eu começo A berrar De dor E destruição Ficaria Sua vez Eu vou fazer O que eu posso Fazer No momento Eu vou fazer Uma escadinha De pixel E tentar subir Beleza Então você Criu uma escada De pixel E materializa No ar E você escala Ela é frágil Mas a escada Você consegue Passar de boa Não é uma ponte Que é mais difícil Então você chega aqui Nesse turno E tem uma escada De pixel Aí Vocês podem usar Pra subir Ah eu não Meu bobo está lá Toshiro Dessa vez Vamos lá Segunda vez Não é possível Eu vou Então vou tentar O photopunch nele Por que não Se bem que ele é strong Ah vai Vai photopunch Vamos lá Quinze contra Perry Pegou E aí Você envolve A sua mão Com energia brilhante E dá um super soco Na barriga dele Cara É causar muito dano Ele está Joado Ele está com a Staggered Mas ele ainda está vivo Esse foi bom É duro na queda Caraca Tem um buraco Na barriga dele E o bicho está em pé E que é nice Sua vez Tá Eu vou dar um Spirit Cut nele Beleza Caralho Eu quero estar com uma sorte Que eu vou te contar Tá com uma sorte absurda Eu rolei Dois no dado Nossa Você explodiu ele Cara Eu tenho que narrar a pena Vai narrar Eu apago as duas pernas dele E depois com a minha mão Eu vou bem na cabeça dele E apago Fica só o tronco dele no chão caído E tomo pra trás Strong type morreu Strong type 2 Peraí Matei o cara errado Bem Finge que isso aqui é o certo Eu vou socar você Toshiro Tá vivo ainda 17 contra Parry Errou Errei Naifron Mesma coisa O lobo atacando Opa Acertou Dano 10 Cara Mais um Ele tá Vocês estão descasqueando Bicho Mas eu tô rolando bem Contra vocês Ele tá machucando Machucado Machucado Ele tá vivo ainda Tá muito derretido Quebrado Mas ainda vivo Caralho Ele aproveita a escadinha E sobe aqui também Rikari Eu Eu vou fazer uma bigorna E vou Bem em cima da cabeça dele Menor Bater Na cabeça dele Com a bigorna Tipo Lá na terra verde A escada Desaparece Tchum A bigorna De pixels E elas Jogam em cima Na cabeça dele Pode rolar Eu tô Eu tô Eu tô De vidro O negócio O negócio Joga Mas machuca E eu tô Baneiro Do lanterna verde Cara A bigorna cai na cabeça dele E Quebra a cabeça dele Completamente Puff Ele não tá no chão E cai morto Aleluia 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 E o combate acaba Vocês voltam A música normal da dungeon Pena que eu tô Pena que eu tô Sem fone No computador E eu não tô Escutando Pergunta Tem o pixel Ainda tá lá embaixo Puxando a alavanca Tá Tá sim Se não tiver Você coloca É fácil Também Beleza Eu vou Puxar essa aqui Então Quando todo mundo Tiver preparado Eu vou vendo Tem uma luz Do pixel Lá embaixo E alguém Puxou Daí de cima Eu vejo Que acenderam duas Eu acendo Lá embaixo Com o Kurishma Kurishma tá aqui em cima Eu tô aqui em cima Foi mal É que o loop Tava lutando E eu tiro a soneca Ele pula aqui de novo Vamos lá então Pode descer também Não tem muito O que fazer aqui De nada Eu também quero descer Beleza Então Você refaz a escadinha Ou faz um tobogã Se você preferir E desce E vocês quatro O pixel O Toshiro O Kurishma E o Naifron Puxam a alavanca As quatro luzes Se acendem E a porta se abre E aí A porta Abriu A porta Da esperança Oi Vamos lá Vamos descer então É outro tobogã Daquele Não, não Eu achei que a primeira esperança É quando eu vi Esse esperrinho Tudo pra cima Cadê todo mundo Eu tô aqui embaixo Opa Valeu Tipo É basicamente Uma sala Mais alta Chega de espinhos Embaixo E um cano Meio escorregadio Em cima Que dá Numa outra porta Na frente Tá vendo Ele basicamente Faz essa curva E dá nessa outra porta Só isso Hum Quão alta é o teto Mesma altura de sempre 30 metros pra cima Sempre é 10 metros pra cima E mais ou menos uns 6 metros pra baixo De queda E o canai Tu consegue chegar Até o outro lado Eu preciso que esteja Tudo iluminado Eu não consigo teleportar Eu ilumino Aí eu mando Eu mando O lobo Ele sai correndo O lobo passa ali por cima E chega na outra porta Essa porta Aparentemente Está só Só encostada Não está trancada Nem nada Não tem nenhum mecanismo De trava Aqui tem outra porta Também Tem outra porta Lá na frente Bom Tem duas Então eu vou Eu vou nessa daqui Primeiro Beleza Assim que você teleporta Pra frente O canai Você consegue ouvir Bem baixinho Alguém gritando Socorro Eu estou preso aqui Socorro Uma voz feminina Eu vou Usar o space cut Para tentar Pera A porta está aberta Não é Sim Mas esse barulho Vem daqui Dessa outra porta Socorro Eu estou preso aqui Alguém me ajude Não se teleporta Não se teleporta No meio dos espinhos Não Deixa que eu vou voando Não Você não viu nada A gente não escuta Não O Yukinai escuta Porque ele está perto Por enquanto Ele está mais perto dela Só ele ouvi Você está ouvindo Esse guito Socorro Socorro É uma bilada Assim Respondendo a sua pergunta Rikari Se você não for Não tomar nenhum golpe No meio do caminho É tranquilo Se você tomar um golpe Pode ser que você caia Mas só andar assim É tranquilo Eu vou só chamar o lobo de volta Que eu vou andando em cima dele Aí eu puxo Aí ele já volta para iluminar E eu volto Beleza Pode andar lá Você já ouviu um barulho De socorro Socorro Ele vai me comer viva Socorro É isso não é bom Eu vou lá voando Já que Aqui não tem Claramente Lugar nenhum para isso Esses espinhos São os mesmos Da outra sala? São os mesmos da outra sala Ctrl C e Ctrl V Os vozinhos Então eu desço em cima do lobo Do mesmo esquema E vou lá Beleza A porta aí Também está só encostada Toshiro É só abrir Beleza Vamos Vamos abrir aqui Do decanto Para a gente não tomar Uma baforada na cara Você abre a porta Tipo Estratégia É Cara O lobo está vendo Basicamente Uma garota Socorro Socorro Uma menina Deve ser uns 10 anos de idade Mais ou menos Dentro de uma jaula Aquelas que prenderam a Hikari E um louva-adeus Gigante Em cima dela Meio que tentando Bater na grave Tentando chegar nela Um mega louva-adeus Rola a iniciativa Porque o lobo vai atacar Pode rolar Rola a iniciativa A gente tem ataque surpresa Não Começou de uma porta Que é uma surpresa Oi Caio Só uma coisa Eu entrei na sala Porque se o lobo sai Eu fico ali Eu caio de bunda no espinho Beleza Você saiu do lobo Então provavelmente Vamos lá Iniciativa Vou mudar o telefone Nossa Caraca De novo Ai ai Eu só grito da porta Combate Monstro gigante Oh não Se for um louva-adeus Igual do Kung Fu Panda Ferrou Caraca Ele é gigante Não Mas vai que ele luta Pior né Caraca Eu sou o primeiro Que o lobo-adeus Se for que esse pokéball O meu ataque de fogo Seria super efetivo Isso é o primeiro Night Esse palio O meu Deus Não vai agir Meu logo Vai De parada Quase que um charge E ele Pula E ataca Caraca no fogo Cara O lobo-adeus Pula assim Pra cima E pulou do fogo As patinhas Ele mexendo no ar Assim Kurishima Droga Ele pula nos skins Vai andando Próximo turno Eu escalo Você pode teleportar Você pode teleportar Agora no seu turno Não Não dá Não dá Se você gastar Se você gastar O ponto heróico Dá O Caio Só uma pergunta Falar é livre? Falar é livre Eu só queria Falar que Isso aqui pode ser Uma distração Olha a outra porta Cara Eu não sei o que eu vou Teleportar Já que eu não vou Teleportar Eu vou teleportar Pra cá Beleza E Kenai Você teleporta aí Você olha o lobo-adeus Cara Você entra em choque Rola o will Tudo bem Tem medo de inseto Você acabou de ganhar Um ponto heróico Ai meu Deus Cara Você não age Até você não passar Um teste de will Você tá paralisado De medo Sabe o Chaves Você apagou Você apagou Você ganhou um ponto heróico Beleza Ele travou Tipo Muitas vezes travou Sou Shiro De sua vez Eu movo 30 Né Isso Então beleza Dá pra chegar até aqui Sem problema Porque agora Eu posso mandar O canhão A laser Sem pegar a garotinha É importante Então lá vou eu A gente pega Com certeza Manda o raio laser Que vai quebrando O chão Até chegar lá Cara E você tira Um pedaço Da perna Do origem Ele ainda tá Relativamente bem Mas apoiou um pouco A affliction dele Que eu tenho que jogar Ah verdade Tem affliction Peraí Tem que colar agora Eu tenho que colar Fortitude Peraí Passei Por um Caraca Hikari Sua vez Kai Eu preciso dizer Que você acha Músicas bem boas É do anime Essa música Cara Ótimo Não Então Mas Ela tá indo Home Tiva Você achou Toda vez Toda vez Eu já tô ficando fech Eita Sim Continuando Aqui Toda vez Eu tô ficando triste Ela vai usar Um ponto Heróico dela Pra poder Criar uma ponte Perfeita Que dá pra passar O espaço Todo Sem se ferir Sério Ou sem A ponte quebrar Beleza Só jogar o ponto Heróico No chão Concentra É o momento De virilhar E você começa A criar uma ponte De piques Muito mais próximos Um dos outros Sabe Muito mais Resistentes Mais firmes Sente inspirada E você consegue Atravessar a ponte Pode atravessar Pode chegar lá E clica no seu Toque de ponto Heróico Que você tem aqui Que tem o toque Do All Might Puxa pra mesa Se eu jogar ele Beleza Então cria a ponte Atravessa Se provou nenhum E joga o toque O All Might fora Perfeito Em vez do elevador Nossa Do elevador Do mega lova-deus Do mega lova-deus E ele vai correndo Até você Toshiro A gente morde Com uma violência Cara 32 contra a perna Já tô Dano 8 É melhor do que Do Lud Que naia Ele está Completamente Paralizado Nossa Você toma mais um De dano Tá ficando Muito machucado Aquela vez mais E você está Deised No próximo turno Só move Ou ataca Beleza No próximo turno Beleza Não É esse ponto Eu tenho que cair Pelo menos Antes das crianças Que exemplo eu seria Se as crianças Cairiam antes de mim Nifron Sua vez Meu lobo Vai pelo flanco Do louva-deus Porque ele é um Lobo Então ele é Manja dos combates E ataca Ai Tô precisando me clicar Calma aí Oi Cara O louva-deus Ele é muito ágil Ele pula pro lado E ignora Completamente o lobo Kurishima tá escalando E chega aqui em cima Puff Endurece Yukenai Rola Will Yukenai Você tá Traz lá de medo Assim Tremendo Tremendo Respira Fing E volta ao teu DC É só um inseto Gigante Mas só um inseto Ainda pode morrer E atacar Você pode ir só um ou outro Porque você tá ainda Naquele estado Que ainda tá Caiu Foi Ele pensa nisso Enquanto tá vendo A minha jugular Sendo mordida Do inseto Você precisa salvar Seus amigos Eu tô lá Tô morrendo Cara Eu vou Morrer Vou Morrer pra cá Beleza Acabou seu Acabou seu turno Porque você tá Com penalidade Sua móvel Ataca Mas pode fazer Você tá com a lesminha Aí ainda E você Leiza que combate Então você Vai se andando Aí você tá meio machucado Sentindo a perna Pegando E tal Do combate Com os jirinos Mas você chega até aí Toshiro Sua vez Caraca É laser Né cara Esse bicho Consegue andar A sala inteira Não dá pra fugir Ué É o cara Do kung fu Panda Eu falei Laser cannon Vamos Vamos Sossegar Esse Esse maluco Beleza Tem cola Dodge Né DC20 Não passei Vitalidade DC Peraí Tem várias coisas Nesse ataque Esse daqui é complicado Esse daqui é complicadíssimo Eu tomei um de dano Tá E agora vamos usar Fortitude Passei eu acho Era 20 Então passei Então cara Você tá descascando Novadeus aos poucos Quer dizer Tá vivo E Cari Sua vez Eu vou fazer a ilusão De uma rolinha De 7 metros Só pra conhecer Novadeus gigante Uma rolinha gigante Batendo Novadeus gigante Onde é que eu vou Me meter E você materializa A rolinha gigante Com seus pixels E bate Novadeus Cara O pior É que o Lovadeus acredita Que é uma rolinha gigante Ele tá com medo Caralho Eu tô pensando Que é o pássaro No vidro de insetos Manda um ataque Caiu Manda pra mim Que o Ouvido estravou Beleza Beleza Eu tenho que rolar Defesa contra 8 Basicamente O dela não tem Não tem muito segredo Ela bate E o cara rola Defesa Cara Eu tomei Dano A rolinha gigante Assustou muito Ouvadeus Opa E agora ele está Dezed Pro próximo turno Ele só move E só ataca Igual o Toshiro O Toshiro estava Agora não tá mais É um turno só Aquilo Beleza Vez louvadeus Cara Ele vai atacar A coisa mais perigosa Aqui A rolinha gigante De mentira Então ele se vira Pra rolinha gigante E ataca ela Destrói Mas Tipo Ele perdeu o turno Eu ganhei Da rolinha gigante Yey Naifron Sua vez Caio pergunta Eu consigo bater E o lobo Ao mesmo tempo Não Lobo é você Mesma coisa Mesma ação Eu ia sair correndo Pra bater Eu falei Ih Aí eu voltei Aí o lobo Foi Aí o lobo Atacou de novo Beleza Ele tá nervoso Porque ele tá errando tudo E o lobo Novamente Gospe Fogo No bicho Cara Esse lobo É forte Contra lobos Aparentemente Ele consegue dizer Todos os golpes Do lobo Vez Do Kurishima Ele sai correndo E dá uma vestida No bicho Ooooooo Puff Dá um super soco Na cara dele O rapaz Crítico Capaz Do Otoshiro Do Kurishima O Bakio Aqui O que? Ah não Não vai roubar não Ele só deu um super soco Ele falou O elevador ficou meio Puff Zureta Assim Mas ainda tá vivo E o Kenai Sua vez Se eu usar um ponto heróico Eu consigo 20 no dado Certo? Tipo na hora? Não Você consegue Foi uma iniciativa sim Se você fizer um ponto heróico O que você consegue Basicamente É Você rolar menos que 10 E você ganha brancar mais 10 no dado Ok Então vou dar um space cut nele Acertou Ela tá bem machucada Ela tomou 4 de dano Já Então Ela perdeu 4 de defesa Então ela tá Agora ela morreu Que um cara E o Kenai Roubaram minha kill Começa a comprimir O estômago dela O espaço desaparece E ela explode Puff Gosma verde Pra tudo quanto é lado Puff A cena bonita O louva-a-deus Explodindo Eu realmente estou com medo Dessa criança Todo mundo tá aqui Vocês não viram Que isso era uma distração Aí eu chamo o lobo E vou correr pra outra sala E a garotinha lá Socorro Eu vou ajudar ela Me ajudem Quando você chega perto Ela tava de costas pra vocês Assim né A peruca cai É um civil type Com um modulador de voz Heróis me ajudem Socorro Heróis me ajudem De repente O modulador fala Socorro Heróis me ajudem Socorro Heróis me ajudem Sabe aquele robozinho Tem que ajudar Tem que ajudar né Civil type Vale o ponto Não isso é lá Aqui não vale Aqui não vale Aqui é só Caraca Estou de sacanagem comigo Eu juro que eu ia começar A arrastar esse robô Pelo resto do level Eu vou cortar o espaço E explodir esse robô Estou com muita raiva dele agora Não faz isso não Não faz isso não A gente vai perder Você não Caraca Eu vou segurar Eu vou segurar o Yuki Não Você não mata civil Eu vou criar uma Eu vou criar uma barata grande Na frente dele Que nasce só pra ele Ficar pretinho Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Ainda bem que nós descobrimos O maior medo É algo bem pior Do que barata O meu é um girinho do gigante Eu vou ter que jogar vontade Não é Eu roubei pra você Você acreditou na barata Cara Vou comer outra barata Uma barata pixelizada Cara Mas é uma barata Obrigado Ricardo Muito obrigado Corre Yuki Corre Corre pra saída Eu vou teleportar É meu presente pra você Eu consigo teleportar Até aqui Consegue Tá E depois vou teleportar pra cá Só pra avisar Que enquanto eles foram lá Olhar o Civil Type Eu tinha saído correndo Pra essa sala aqui Então acho que Entrei Sei lá Antes Só uma coisa Antes de ir embora Eu vou abrir a portinha Da Da jaula Ela fica lá gritando Socorro heróis Me ajudem Socorro heróis Me ajudem Socorro heróis Agora já não é culpa minha Eu sempre fui aquela barata Se a culpa não é minha Ela tem uma dor de voz É com aquela voz de garota Às vezes ele fala Socorro heróis Me ajudem Socorro heróis Me ajudem Beleza E tem A outra porta Aí aqui na porta Eu desço E boto o lobo Na frente Porque eu também Não sou burro Nem nada Beleza E Todo mundo Vai todo mundo pra lá Eu olho assim Nos olhos do O Urochima E dou uma Piscadinha de Pô, vou me levar No ombro Ok Ele pula aqui Vou até aqui Sobe aí Você sobe de cavalinho Nele Ele vai atravessando Novamente A senhorita Kikari Não é o meu momento Mas você está livre Para o baile? Não, eu já vou Já estou com a Ary Mas a Ary não É uma garota formiga? Tem algum problema Com a espécie dela? Não Eu Caraca Fica meio confuso Assim, ok Droga Eu Caio Nessa hora Eu estou fingindo Que estou pegando Alguma coisa no ar Aí eu viro pra trás E falo Gente Vocês estão conseguindo Pegar também O clima tenso? Climão Bem E Essa porta Ela se não está trancada Ela se está encostada Vocês Finalmente Abrem A porta Vai também Vai também Vai também Vai também Tipo É uma grande sala Ampla E voando Lá em cima Vocês veem O professor de vocês Aliás O professor que só o Toshiro conhece Professor de biologia Professor de biologia de vocês Professor Fuma Ak Mega fauna A gente está muito ferrado Sobre Um morcego gigante E ele começa a falar Eu falei pra vocês Sobre a importância Da teoria da evolução Eu mostrei pra vocês O que as minhas criaturas evoluídas Consegue Fazer Cara Tá dando Umas falhadas nele Como se fosse lag Sabe De repente Tudo Fica escuro Pô legal E vocês Abrem os olhos E vocês estão Conectados A uma máquina Vocês quatro Estão ligados A um computador Com uma simulação E vocês Acordam A gente falhou Não Vocês venceram Quer dizer Vocês não sabem O que aconteceu Vocês não sabem O que aconteceu O que vocês sabem É que vocês Acordam assim Meio perdidos Tem umas Tem umas Uns eletrodos Ligados no corpo De vocês E tal E tudo mais Sabe Vocês acordam assim Meio confuso Sem entender Acontecendo Vocês não estão Totalmente Sem uma escada Nenhum Estão 100% Inteiros Vocês olham Pro lado Tem vários Outros grupos De pessoas Alunos da escola Também ligados Nos computadores E os professores Meio desesperados Porque eles Oram na tela Tem um tipo Blue screen of death Assim na tela Sabe Puf Do Windows Puf Tela azul Vocês estão acordando Exatamente neste momento E devido ao adiantado Da hora E vocês terem Completado A missão Paramos Por aqui E aí Foi maneiro Foi maneiro Botando a nossa Burrice De lá Foi muito legal Tchau Bem Espero que vocês tenham gostado Desse meu Pequeno One shot Para vocês Como seja Vocês Foi maneiro Foi ótimo Foi tudo Ótimo Ótimo Foi Foi bem legal Foi bem legal E Foi bem criativo Também Devo dizer Eu tive essa ideia Ontem Cara Foi divertido Pensei Putz Simulação Boa ideia Agora já estraga O spoiler Para o pessoal Que vai jogar No próximo jogo Que sabe Que a gente Mas Fazer o que Acontece Nada disso Era de verdade Caio Quando Quando você For fazer as próximas Sessões Você vai Seguir Tipo Toda a timeline Por exemplo Baile Essas coisas Sim É que o baile Faz tempo ainda O baile não é agora O baile tem algumas semanas ainda Mas sim Não Só para te avisar Que quando chegar o dia do baile Meu NPC vai tentar beijar a professora Ok Ok Caraca Esse moleque Se eu conseguir Vai ser um feito Esse moleque Tá de parabéns Tipo Eu tentei colocar Nessa dungeon Pelo menos uma chance De que eu desligar um ponto heróico O Toshiro falhou Porque ele foi com o lobo do Naive Foi no lugar E ele desligou um ponto heróico Caraca É fim do Fallout 3 Né cara Eu tenho aqui A minha ideia genial Para ganhar o jogo E no final Me chamam de covarde Bem E é isso Muito obrigado Para quem já assistiu Muito obrigado A quem está acompanhando aqui Obrigado vocês jogaram com a gente Valeu mesmo Assim Mas os agradecimentos aqui Normais Obrigado ao Fael Que está assistindo a gente Ao Aedran Ao Antrax Ao Augustelus Ao Spopoki Ao Axx Master Ao Biel Japa Ao Capivara King Ao Deberaldi Ao Ibrahri Que jogou com a gente hoje Muito obrigado Ibrahri Que está sempre aqui Primeira vez Primeira vez De RPG O que você achou Eu gostei bastante Explore bastante Monstros Um Garfão gigante Eu não sei se foi a melhor Sessão para começar a jogar RPG Foi uma sessão bem complexa Até Foi uma Eu gostei Foi uma dungeon crawling Basicamente Eu nunca tinha feito isso Pela vez que eu faço Uma coisa dessas Com um grupo Bem burro Muito Para falar a verdade Ninguém aqui Obviamente Joga de mago Mas era só um jogo Eu que jogo de mago Cara Caio Mas eu vou te falar Que o jogo da velha Nunca teria passado Pela minha cabeça É Você está maluco Se eu não tivesse passado Teste inteligente Eu nunca teria conseguido Passar Eu estava muito pensando Que eu não sei Quando eu recebi Aquela primeira dica Eu fui longe Tipo Ah então toda vez que muda Muda para um outro Lindo canto Então Está sempre um verde E um vermelho Só pode mudar para um lugar A gente só iria passar dali Tipo Na sorte Sabe Alguém Uma hora Ia fazer a fileira E ia Opa Abriu a porta Exemplo É cordetonado Provavelmente Lá no youtube Como passar Agradecer Eu tinha pensado Eu tinha pensado o seguinte Seria muito sacanagem Se fosse uma fileira Aí sabe o que aconteceu Foi uma fileira Era qualquer fileira Tanto vermelho Tanto verde Tudo funcionava Era bem tranquilo Tanto na diagonal também Sim Era o jogo da velha Basicamente Desa máxima Ou seja Naquela lá do Nifron A gente ia basicamente Ia ganhar por sorte Passar na cagada Provavelmente Passar na cagada Bem Terminado de agradecer aqui Ao Ao Supertoru E ao todo Deixei jogar o que a gente Hoje Com a Com a gente E é isso gente Muito obrigado Essa foi a primeira Primeira vez Que eu mostrei Uma one shot E Deus Que virou Uma one shot Igual Uma tag Só não costuma Seria dois shots Mas Paramos Por aqui Deu certo Deu certo Finalmente Deu certo Beleza A gente se vê Então Sei lá Ano que vem Pra Próximo de Natal Provavelmente Eu não sei Quando vai ser Especial Talvez Tem Próximo de Natal Temporada Não sei Provavelmente Talvez Tem umas lutas paralelas Acontecendo Depois eu faço Alguma coisa assim Mas aí Deixa pro resto Pessoal Que tem NPC Tem NPC Pra caramba É que Quem tem prioridade São os nossos Assinantes Então assinem A gente Você já viu O que eu achei Tá vendo Além de ter Emoticons E um símbolo De estrelha Do lado Do meu nome Eu jogo Fica aí Tweet aí Por baratinho Vamos assinar O canal Vamos colaborar Pro trabalho Bem feito Dos caras Você vê Um puzzle De jogo Da velha Que quase Acabou Com nossas mentes Mas Foi engraçado Foi engraçado Rir da nossa Ineptitude De ir pra escola Exato Bem Eu vou Fechar aqui Eu vou Ficar um pouco Na sala Comunal Vocês que Tão Ficam lá Também Vocês que Estão Assistindo A gente Aqui Pelo Twitch Também Podem Ficar lá Vou jogar O link Aqui Pra vocês Pra quem Não tem Nosso Twitch Peraí Colocar A imagem E Muito Obrigado E Plus Ultra Plus Ultra Plus Plus Ultra Até mais